Os encaminhamentos seguintes ao seminário foi justamente que cada sequência deveria discutir as diretrizes gerais do curso e as específicas das sequências, quer dizer, entender qual seria a contribuição específica do campo de conhecimento da sequência para a formação do arquiteto, procurar trabalhar as lacunas que foram identificadas previamente naqueles cinco eixos lá de 2015, lembrando, processo de urbanização, construção do edifício da cidade, cultura urbana, sustentabilidade e patrimônio e conceitos e procedimentos metodológicos. Então, isso foi para o mês de julho. No mês de agosto, a gente fez mais um seminário no comecinho e aí o que foi colocado para as sequências discutirem. Qual era a identidade do curso, quais seriam as estratégias gerais do curso, de novo, era um pouco quase como ainda era uma... A gente reescreveu o encaminhamento de julho aqui em agosto. E aí, no seminário de setembro, que a gente discutiu e definiu aquela frase contendo a identidade geral do curso. E daí, cada sequência, a gente vai trazer logo em seguida, a ideia era que cada sequência e os alunos discutissem, então, as concepções teórico-metodológicas de cada uma das sequências e possíveis articulações com as outras sequências, então, entendendo a sua especificidade e as relações entre as outras sequências. E depois, qual seria, então, a compreensão da sequência dos alunos sobre os ciclos de formação, que também já definiu, e as unidades de ensino. Então, isso para recuperar o histórico e isso aqui foram as perguntas que foram enviadas por ofício nesse semestre. Então, no seminário, a gente discutiu e definiu essa diretriz geral, eu vou ler aqui para vocês, porque ela vai ser um pouco a tônica da nossa discussão. Então, a gente ainda tem que fazer revisões em relação à redação, mas a essência é que a identidade geral do curso é formar um profissional que seja capaz de lidar com as questões contemporâneas relacionadas à arquitetura e ao urbanismo por meio de uma abordagem crítica e propositiva. A abordagem crítica e propositiva, ancorada no entendimento sobre processos produtivos que integram cultura, sociedade e técnica relacionados ao edifício, cidade, paisagem e território. Então, isso, vamos dizer, esse é o acordo que a gente tem até agora. Então, identidade geral, ciclos de formação, acho que é em cima disso que a gente trabalhou nesse semestre, dois ciclos de formação e essa identidade geral. Com o balanço, a gente organizou por sequência, tá? Então, a primeira que a gente elencou, a gente dividiu essa organização em quatro itens principais. O primeiro seria concepções ou identidades da sequência. O segundo, o segundo, desculpa, nossa. Opa! Deu pau aqui, calma aí. Concepções ou identidades da sequência, que seriam aquelas identidades específicas. Estratégias metodológicas da sequência. Alguns apontamentos para organização curricular, aqui entendendo então a matriz, como se organizaria a matriz curricular e os apontamentos para conteúdos, módulos e ou disciplinas. Então, para cada sequência e também em relação aos alunos, a gente sintetizou as contribuições nesses quatro itens principais. Então, em relação, a gente vai, acho que, eu vou procurar aqui ler, mas destacando o que a gente acha mais importante. Em relação à teoria e história, o que a gente identificou como aspectos principais sobre concepções próprias ao campo de conhecimento. Então, em TH foi a questão da discussão crítica, uma identidade da sequência, uma discussão crítica sobre a arquitetura e o urbanismo e a ideia de desnaturalização dos saberes e repertórios. Isso é uma ideia forte que está presente nos textos. A ideia da sequência também foi formar o aluno para interpretar e compreender textos, projetos, obras e cidades, nesse diálogo entre passado e presente. A concepção da história como construção, entendida enquanto narrativa, cujos processos pretendemos compreender. E a ideia é reforçar o caráter formativo, tanto na área específica da arquitetura e do urbanismo, quanto num aspecto mais geral, numa formação humanista. Tudo bem? Aqui a gente retirou, aqui esses trechos são os trechos que estão nos documentos. Como estratégia metodológica, a primeira delas que a gente aponta, então, de TH, é a leitura de textos, projetos, obras e da cidade, como nos principais procedimentos, porque oferece, essa estratégia oferece, então, as chaves para entender posições teóricas, os processos, os documentos e a produção iconográfica do campo da arquitetura e do urbanismo. Então, o texto como matéria-prima. E aí, a produção desse texto também faz parte da estratégia metodológica da área. E aí, a outra ideia forte é que o conhecimento é e deve ser entendido como um processo. E aí, no caso do curso, acho que aqui até poderia não só ser específico de TH, que já articula dinamicamente a formação de profissionais conscientes de seu papel e lugar na sociedade. Então, a ideia é aqui solicitar a intelecção e a reflexão sobre os fenômenos técnicos, sociais e culturais como essência da possibilidade de atuação. O que TH, então, aponta os aspectos relacionados à organização curricular? Então, uma primeira questão, a área reconhece, é favorável às atividades seminárias, workshops, módulos interdisciplinares, mas ressalta a importância e a manutenção dos conteúdos disciplinares trabalhados enquanto, como disciplinas. Então, as disciplinas continuam sendo instrumentos essenciais aqui para a nossa organização curricular. A área entende que aqueles cinco eixos, lá de 2015, tem caráter transversal e não devem formar novas disciplinas, para evitar ampliar a carga horária, mas tem algumas exceções que a gente vai apontar depois. Uma questão apontada para o TH também é a insuficiência dos ingressantes, dos alunos, na proficiência e no domínio da linguagem falada e escrita. Então, ela coloca que isso não é somente da... não compete exclusivamente à área, mas a área se coloca a necessidade de formular e propor exercícios, treinamentos e processos de verificação e construção continuados da habilidade e proficiência em relação à escrita. Também propõe a manutenção da experiência coletiva, obtida em um conjunto obrigatório de matérias, capaz de dar identidade às turmas, então, uma articulação horizontal. E aponta, em relação à autonomia, que a autonomia desejada no segundo ciclo deveria ter um controle. Então, para a área, é muito importante que essa autonomia gradual seja controlada, de alguma forma, na organização curricular. Então, de novo, reforça que é imprescindível a existência de disciplinas, que não devem ser substituídas, mas propõe também um duplo sentido para a renovação. A manutenção de um campo de disciplinas tradicionais ao lado de um campo de experimentação, viabilizado, por exemplo, com momentos específicos no decorrer do semestre. Por exemplo, as três semanas, no final do semestre, no começo, que a gente ainda não discutiu e é uma das questões que a gente quer discutir no futuro. Nesse campo da experimentação, previsto para o segundo ciclo e para o quarto ano, deve ser aplicado, então, de forma programada, estabelecendo linhas pelo instituto, de maneira a manter a coerência da identidade do curso. Então, a área propõe que haja, sim, uma experimentação e uma autonomia, mas que ela seja, de algum modo, controlada de acordo, ou elaborada, pensada de acordo com a identidade geral do curso. Em relação a conteúdos, módulos e disciplinas, a área propõe, ela identifica algumas lacunas e propõe, então, essas lacunas seriam questões relacionadas à América Latina, ao desenho urbano e à história da arte. E, então, aqui, essas são questões, conteúdos identificados como lacunas, não necessariamente criação de novas disciplinas. Mas, em relação aos conteúdos que também foram identificados como lacunas, patrimônio histórico e estudos da urbanização, talvez poderia ser apontado como a criação de duas novas disciplinas no primeiro ciclo. Assim como um outro exemplo de possibilidade de disciplina seria a formação do pensamento social Brasil e América Latina. Então, tem aí, pelo menos, três apontamentos de conteúdos essenciais, identificados como lacunas dentro da sequência. Patrimônio histórico, estudos da urbanização, que já estavam, então, nos cinco eixos, e também pensamento social no Brasil e na América Latina. Tudo bem? Alguém da sequência gostaria de acrescentar mais algum aspecto? Tudo bem? Em relação ao projeto, então, o que a gente identificou como identidade principal da sequência é justamente a articulação entre arquitetura, cidade e paisagem, que, como um pressuposto geral, que estaria organizado sob a pauta construir a cidade. E aí, ela, de certa forma, o projeto resgata, então, o que estava na origem do curso, que identifica o ensino de projeto no curso, que é essa abordagem conjugada entre arquitetura, paisagismo e urbanismo. Então, identifica aí algumas lacunas relacionadas ao urbanismo e ao patrimônio histórico-cultural. Uma outra questão colocada pela sequência foi a noção de território, que está lá na nossa identidade, que a gente colocou no último seminário, e que a sequência coloca que deveria ser trabalhada no primeiro ciclo, mas justamente relacionada nas operações de projeto em face de âmbitos físicos e sociais concretos, com ênfase na produção da cidade. De novo aqui, ressaltando, então, os vínculos entre arquitetura, cidade e paisagem enquanto fundamento pedagógico. Então, acho que essa é a essência, articular essas arquiteturas, cidade e paisagem como fundamento pedagógico da sequência. Como estratégia metodológica, a primeira delas, o projeto ressalta, então, que o ensino de projeto deve ser essencialmente pautado pelo diálogo aluno-professor, e aí, então, com a prevalência de práticas didáticas baseadas em equipes de alunos, mas aí já coloca que essa opção certamente destoa da exigência de que os trabalhos de conclusão de curso devam ser individuais. Então, aí é uma questão também que a gente coloca lá mais para frente para discutir. E outra consequência que o projeto aponta, que é bastante sensível para os alunos, é que as atividades extra-classe das disciplinas de projeto tornaram-se desproporcionais aos respectivos créditos-trabalho. Então, deveríamos, então, assumi-las como horas-aula e designar o número proporcional de professores para esse acompanhamento? É uma pergunta e que a gente também coloca um pouco mais para frente. Para, em relação à organização curricular, a sequência concorda com a divisão por ciclos, pois favorece o processo de aprendizado ao conciliar os esforços de nivelamento e fundamentação com os de aguçamento e experimentação ou especialização. Então, essa ideia de, por um lado, trabalhar a fundamentação e, por outro, experimentar ou especializar. Ela, em relação aos resguadas, quer dizer, mantém o processo de aprendizado progressivo dos problemas de projeto e um conjunto obrigatório e sequenciado de unidades de ensino posicionadas no primeiro ciclo. Então, quer dizer, há um núcleo pedagógico estrutural e que depois vai sendo contemplado, ou vai sendo aumentado com o viés eletivo em outros ateliês específicos que podem ser intramulti, inter ou transdisciplinares, nos finais de cada semestre ou no segundo ciclo. E aí, para o primeiro ciclo, o projeto coloca o pressuposto pedagógico de articular no âmbito de cada unidade de ensino a arquitetura, cidade e paisagem. Então, sempre com a ideia de construir a cidade, pretende-se reavaliar os temas presentes no curso atual. Então, atualmente, quais são os temas? Corpo, casas, habitações coletivas, equipamentos públicos, espaços livres e projetos urbanos. Sempre reportar-se a inserções urbanas concretas, em diferentes escalas, lote, quadra, conjuntos edificados, setores urbanos, então, não mais em terrenos abstratos e contextos, centro, bairro, periferia, cidades médias e metrópoles. E, por fim, abordar a construtibilidade ou a tectônica, as redes de infraestrutura, o patrimônio cultural e as questões ambientais, sempre ancorados em cada uma das unidades de ensino nos exercícios projetuais. E, aí, no segundo ciclo, ou nos finais de semestres, dependendo do nosso amadurecimento aqui, a disciplina, a sequência aponta que é essencial qualificar o seu papel de articulação com os TGI's. Então, isso a gente vai avançar, não está tão amadurecido. Em relação às porosidades, a sequência coloca, então, que poderiam ser reforçadas articulações entre as disciplinas, no interior de um semestre, possibilidades horizontais em torno das viagens didáticas, ou as articulações verticais a partir dos workshops, com convidados externos, etc. Em relação aos módulos e disciplinas, a sequência coloca que seria necessário um aumento compatível da carga horária relativa às atividades de projeto. E, aí, ela coloca a sequência desses conteúdos. Então, que, no primeiro momento, seriam elementos introdutórios ao raciocínio projetual, e que pudesse, então, estabelecer o vínculo entre construção, forma e estrutura. Depois, aguçar a percepção da relação entre as intervenções e os processos urbanos. Então, no primeiro momento, a ser entrada em abordagens pontuais, na escala do lote da quadra. E, depois, quer dizer, nesse primeiro momento, ser entrada nessas abordagens mais pontuais, para depois, então, no segundo momento, ampliar para equipamentos públicos urbanos, em que a noção do urbanismo em rede e a abordagem de infraestrutura urbana busca reposicionar o papel da arquitetura como agente de construção da cidade. E, por fim, os sistemas urbanos, que contemplem redes de infraestrutura, enquanto diretrizes, redes de transportes urbanos, redes de equipamentos e etc. Então, aqui, seria essa sequência que o projeto reavalia, dentro do que está estabelecido hoje, como esse aumento progressivo da complexidade da inserção urbana. Em relação à representação e linguagem, as identidades, como o eixo estruturador das disciplinas de representação e linguagem, é a seguinte ideia. Aplicação, investigação e experimentação de processos, meios e suportes associados à história social e cultural de seu tempo, objetivando a formação de arquiteto urbanista, problematizador e propositor em suas áreas de atuação. As atribuições específicas, justamente, seriam contemporizar o debate em arquitetura e urbanismo a partir de investigações emergentes, oriundas de pesquisas e experimentações arquitetônicas, urbanísticas, e artísticas e culturais. Também, propiciar chaves de leituras das produções arquitetônicas e urbanísticas, não necessariamente aplicadas ou somente de modo instrumental. Uma outra atribuição seria capacitar o aluno a uma abordagem criativa e técnica de representação e linguagem, com desdobramentos em outras áreas. E, por fim, potencializar a aquisição de um repertório de linguagens, que é envolvendo habilidades manuais, cognitivas e formais. Em relação a... A representação de linguagem coloca a relação com o ensino e extensão, e reafirmando, então, a indissociabilidade entre os três campos, ensino, pesquisa e extensão, considerando, então, as estratégias metodológicas como tendo um papel determinante, ao mobilizar concepções teóricas, sociais, cognitivas e práticas, delas decorrendo a perspectiva de problematização e reflexão crítica sobre os processos históricos e sociais que originam tais atividades. Como estratégia metodológica, são cinco principais que a sequência coloca. Então, a primeira delas, operações com linguagens, aí, concepções formais, materiais, processuais, visuais, gráficas, digitais e híbridas, e aí, uma aquisição de habilidade em cada um dos meios, relação entre linguagens, quer dizer, compreender o específico de cada procedimento, por contraste ou reconhecimento dos limites que caracterizam cada um deles, em relação a linguagens e arquitetura, aproximação das práticas estéticas à arquitetura e aos contextos históricos sociais que as originaram, referências teóricas como subsídio aos exercícios propostos, e, por fim, aproximação entre pesquisa e atividades didáticas, justamente para viabilizar o diálogo entre prática e teoria. E aí, a sequência observa que é estratégico manter, como uma das bases teórico-estéticas das atividades da sequência, manter, então, algumas das experimentações das vanguardas racionalistas construtivas e suas concepções espaciais e formais originadas naqueles debates, as quais, desde então, vêm sendo revistas criticadas, assimiladas por novas práticas, estéticas e contextos históricos e espaciais diversos. Está indo muito rápido? Bom, acho que, se puder anotar alguns comentários, ou quiser fazer, a gente pode, o que vocês preferem, a gente vai depois, né? Depois, tá. Então, anotem, por favor, observações e a gente coloca isso no debate. Em relação à organização curricular, a representação em linguagem coloca o primeiro ciclo, né? Para o primeiro ciclo, propõe, os professores entendem que as unidades de ensino propostas devem ser dirigidas, valorizando o programa das disciplinas, orientadas por eixos teórico-metodológicos claros, de modo que, ao final deste ciclo, os alunos tenham adquirido um conjunto de saberes e princípios característicos da sequência. E aí, as atividades livres, entre aspas, aí, porosidades, como viagens didáticas, workshops, palestras, neste primeiro ciclo, elas seriam compreendidas como regulares, barra eventuais, eventuais, por estarem sujeitas a uma programação e agendamento adequados aos calendários anuais, mas, tem um papel de formação associada, predominância e ordenação definida pelas atividades dirigidas, próprias ao primeiro ciclo. Então, quer dizer, ela tem, ela é regular na medida em que ela sempre vai ser ofertada, mas é eventual porque a data, o calendário pode ser ajustado de acordo com o ano. E aí, ela também cumpriria o objetivo de preparar e anunciar uma dinâmica frequente a ser adotada no segundo ciclo. E uma outra proposta para a organização curricular é uma melhor distribuição das disciplinas, da sequência, ao longo dos três anos do primeiro ciclo. Além disso, definir um campo de problemas e de atuação de cada disciplina e seus elementos de conexão com as demais. E identificar a melhor estratégia de articulação entre as disciplinas da sequência, se é por continuidade, linearidade, complexidade ou por rupturas. Em relação às disciplinas, a sequência coloca que elas não devem ser pensadas apenas contra seus aspectos formais, técnicos ou aplicados, mas constantemente associadas à experimentação com meios e suportes e à história social e cultural que os originaram, bem como sua aplicação aos processos projetuais de forma crítica e criativa. Quais são os temas, então, que a sequência aponta como destaque para as disciplinas? O primeiro deles é, deixa eu ler aqui, como em um sentido amplo as operações de projeto e meta-projeto são compreendidas e praticadas pelas disciplinas da sequência. O segundo aspecto seria como investigar os meios, as relações entre estes meios e seu campo histórico e cultural, especialmente no contexto atual em que as novas tecnologias passam a ter um papel determinante. E aí, por fim, um outro conteúdo seria os usos aplicados associados à representação mimética e ao domínio de softwares de edição e projetação, em que as estratégias metodológicas praticadas nas disciplinas visem, simultaneamente, utilizá-los de modo instrumental e também problematizá-los criticamente por meio de experimentações ou concepções gráfico-visuais ou objetuais, situando-os dentro do processo produtivo contemporâneo. Então, ambas as coisas, um lado instrumental, mas um lado problematizador, crítico e propositivo. Em relação à tecnologia, como concepção e identidade da sequência, a ideia é ensinar o aluno a ler a sequência a partir dos conceitos de desempenho e ciclo de vida, que estão relacionados à questão ambiental e à sustentabilidade. Como a questão ambiental é a principal questão contemporânea a ser tratada na sequência, sob o ponto de vista técnico, o estruturador dos processos produtivos é o ciclo de vida do espaço construído, em suas várias escalas, edifício e cidade. Então, quer dizer, estou fazendo a articulação lá com a identidade do curso. Então, aqui o conceito de ciclo de vida é entendido de uma forma mais ampla para o espaço construído, porque, usualmente, no debate, ele é utilizado para edificações. O ciclo de vida engloba desde o pré-projeto, passando pelas fases de projeto, construção e uso, e até o pós-uso, o descarte. Ou seja, tem-se cada uma dessas etapas, tanto para o edifício, quanto para a cidade, e ainda considera-se uma escala menor, a dos materiais. Então, a ideia é situar os conteúdos a serem abordados no primeiro ciclo, nessas várias fases do edifício e da cidade. Então, esse quadro já foi apresentado, mas, então, a gente tem aqui as fases do ciclo de vida e as dimensões, que vão desde o material, do edifício e da cidade. E aqui seriam os principais temas que a sequência coloca como importantes e que fazem parte da sua própria identidade. Como estratégia metodológica, principal, justamente, abordar as questões contemporâneas da arquitetura e do urbanismo por meio de um eixo estruturador, que considera o ciclo de vida do espaço construído, e também a área aponta como principais os conhecimentos fundamentais da área, materiais, conforto, construção e economia, sendo esse último em articulação com outras áreas. E, no ciclo 2, a ideia é pensar uma disciplina transdisciplinar, mas com foco em tecnologia, pensando uma aplicação em projeto. Aqui, então, como apontamentos para a organização curricular, é essa matriz, que é, na verdade, um detalhamento dessa. Quais seriam, então, os conteúdos para cada fase e, em relação a cada escala, desde o material do edifício e da cidade, isso já foi apresentado, não vou ler tudo aqui. E a área avançou em relação à proposição de disciplinas, pensando a articulação com as disciplinas ofertadas para o curso, as disciplinas que a engenharia oferece para o curso, não só a engenharia, as outras unidades. Então, isso vai aparecer no próximo slide, mas é uma organização daquelas quatro sub-áreas de conhecimento, então, materiais, construção, conforto e economia, articuladas às outras disciplinas dos outros cursos. A ideia é, basicamente, um primeiro ano em que toda a sequência se apresenta para o aluno, de modo, de forma introdutória, então, com unidades menores, de duas horas-aula, e depois, para cada semestre, a gente tem uma ênfase. Então, no primeiro semestre do segundo ano, conforto, no segundo semestre, materiais, no primeiro semestre do terceiro ano, economia política e, no último, construção. Nesse aqui, ainda, é o que a área propõe como novo, em articulação com o PH, por exemplo. E aqui são as possibilidades que a área colocou em relação às duas ou três semanas de, entre aspas, porosidades. Então, no primeiro semestre, o canteiro escola, vinculando projeto e tecnologia. No segundo semestre, também, canteiro escola, quer dizer, trazer a experimentação da construção logo no primeiro ano. Depois, oficinas de projeto, oficinas em laboratório e, depois, oficinas de projeto articulando com outras áreas, tanto com o TH, por exemplo, com políticas públicas ou, também, com representação em linguagem, por exemplo, nas abordagens de desenhos de projetos parametrizados. Dos alunos, em relação às concepções e identidades do curso, os alunos colocaram uma dificuldade em compreender a identidade do curso. Essa é a última que a gente discutiu. Porque, devido ao caráter genérico que ele possui, dificultando a transmissão da abordagem para os próprios alunos. Então, eles entendem que uma abordagem crítica e propositiva ancorada no entendimento sobre processos produtivos não se enquadraria como uma identidade, mas como uma das bases de uma instituição pública. Seria interessante que, para além disso, o curso tivesse uma identidade mais concreta, sem que passasse a ideia de neutralidade perante os assuntos trabalhados. Em relação à organização curricular, os alunos entendem que cada matéria, disciplina, precisa de certa autonomia. E que, por isso, são pontuais os momentos de interdisciplinaridade e desenvolvimento de projetos e entregas conjuntas. Entretanto, vemos como o grande ganho quando esse tipo de atividade é desenvolvida. E acreditamos como importante a elaboração de mais matérias optativas que trabalhem dessa forma. Então, reforça a disciplina, mas, ao mesmo tempo, a presença dessas atividades interdisciplinares. Em relação às estratégias metodológicas, aqui com os alunos a gente misturou, tanto os conteúdos quanto as estratégias. Para a tecnologia, os alunos consideram que, no primeiro ano, é importante ter aulas práticas e de canteiro. No segundo ano, articulação entre projeto e tecnologia. E, no terceiro ano, uma união dos dois, projeto e tecnologia. Em teoria e história, a presença de rodas de discussões sobre os assuntos abordados e textos lidos. Eles apontaram também a dificuldade dos novos alunos no entendimento da linguagem falada e escrita. A necessidade de ter uma clareza por parte de TH, frente aos conteúdos. E o papel importante da desnaturalização. Em relação a projeto, os alunos destacam a necessidade de proposição de trabalhos individuais ao longo do curso. E, para a representação e linguagem, eles destacam o desenho para se pensar o projeto, integrado às novas tecnologias disponíveis no Instituto. E a articulação de representação de linguagem e projeto deveria ser mais explícita e associativa. E, aqui, a gente fez o que a gente juntou aqui. Projeto, representação e linguagem propuseram já alguns módulos, algumas unidades de ensino. Então, a gente colocou aqui na mesma tabela para a gente conseguir visualizar uma articulação horizontal desses conteúdos que foram propostos de modo mais isolado. Então, aqui, o primeiro semestre em projeto, por exemplo, o projeto propõe uma disciplina de caráter propedeutico com elementos introdutórios ao raciocínio projetual. Forma e conteúdo, processos e meios. Bom, e aí, representação e linguagem, para esse primeiro semestre, propõe observação, representação e proposição, do bi ao tridimensional, formalização do olhar e a escala do objeto. E tecnologia propõe a manutenção da disciplina de física, uma introdução aos materiais, uma introdução à construção e a ideia do canteiro escola, projeto e tecnologia, todas com duas horas. No segundo semestre, o projeto propõe a prática projetual, enfatizando o vínculo entre construção, forma e estrutura. Aqui, já fazendo a relação entre intervenções e processos urbanos, mais ainda na escala do lote da quadra. Representação e linguagem coloca o mesmo conteúdo do primeiro semestre e tecnologia coloca conforto introdutório, economia da construção introdutório e canteiro escola. No segundo ano, no terceiro semestre, portanto, projeto propõe habitações coletivas e espaços livres públicos, representação e linguagem, meios técnicos e proposição da forma, meios técnicos, representação do espaço, organização da informação, edição, produção e captação. E tecnologia propõe, então, estrutura, introdutório, conforto e mais aí uma carga mais ampliada, aí aqui sim com a formação, alguma dúvida? E as oficinas de projeto. Aqui, nessa, sempre a terceira linha aqui, essa última linha de TEC é o transdisciplinar, é a porosidade, o que não é o regular. Para o quarto semestre, o projeto propõe equipamentos públicos urbanos, então, já com a noção de urbanismo em rede e abordagem de infraestrutura urbana. Por exemplo, a linguagem não propõe... É o mesmo conteúdo aqui, rebatido no quarto semestre. Tecnologia, sistemas estruturais, mecânica dos solos e materiais. E aí, como porosidade, laboratórios. No terceiro ano, no quinto semestre, portanto, o projeto propõe já o projeto de sistemas urbanos, que contemplem redes de infraestrutura, enquanto diretrizes, redes de transporte urbanos e redes de equipamentos em áreas consolidadas e em expansão, conciliando estratégias edilícias, paisagísticas e urbanísticas. Isso para o primeiro e para o segundo semestre do terceiro ano. Assim como, a representação em linguagem propõe espaço, contexto e interação, redes virtuais, escala da cidade, relações entre representações e contextos espaciais, forma e contextos onde ocorrem na cidade contemporânea. E tecnologia propõe concreto, instalações pediais, economia política, oficina de projeto articulando TEC e PH, por exemplo. E, no sexto semestre, sistemas estruturais em aço e madeira e construção. E aí, aqui, pensando em uma oficina de projeto, que poderia estar relacionada à representação em linguagem ou em relação às disciplinas de estrutura também. Bom, esse é o nosso balanço. Então, aqui a síntese de todas as contribuições. Aí, a grande questão que a gente coloca é como trabalhar essa identidade do curso que a gente acordou no último seminário e que não necessariamente estão colocadas de forma tão explícita e clara pelas sequências. E o que a gente coloca é que a gente ficou muito centrado na ideia de processos produtivos. Mas, o que a gente está aqui em negrito é justamente o que a gente considera como vários aspectos dessa identidade que a gente poderia discutir, até para dar uma concretude, como os alunos colocaram, como ainda está uma noção muito abstrata e que precisaria especificar um pouco mais. Então, o que a gente considera, então, é importante pensar, então, as questões contemporâneas relacionadas à arquitetura e urbanismo, a abordagem crítica e propositiva, os processos produtivos que integram cultura, sociedade e técnica na sua indissociabilidade e essa ideia de escala, quer dizer, edifício, cidade, paisagem e território. A gente considera que essa identidade aqui, ela condensa diferentes aspectos, mas, para a gente, o que é importante é questões contemporâneas, abordagem crítica e propositiva, processos produtivos, integrando cultura, sociedade e técnica e sempre trabalhar edifício, cidade, paisagem e território. Bom, da análise, o que a gente concluiu enquanto GT e gostaria de colocar aqui em discussão? Algumas ideias fortes que se repetem ao longo das contribuições nesses últimos três meses. Em TH, a ideia de desnaturalização e informação crítica, é muito forte, muito presente. Em projeto, a ideia de construir a cidade, articulando a arquitetura, urbanismo e paisagismo, então, como uma especificidade da sequência aqui do curso. Representação e linguagem, a ideia de metaprojeto e também de experimentação e proposição. E PEC, a ideia de ciclo de vida. Em relação aos cinco eixos, o que elas se posicionaram, cada uma das sequências, em relação aos seus conteúdos. TH cria disciplina sobre patrimônio e abre a discussão para outra disciplina, em relação aos estudos da urbanização. E esses eram dois eixos, de 2015. Projeto propõe a integração desses conteúdos que estavam lá nos cinco eixos, como temas de projetos a serem desenvolvidos nas disciplinas. Então, não cria uma disciplina separada, mas eles fazem parte da problematização dos exercícios. Representação e linguagem, investigações emergentes, oriundas de pesquisas, experimentações arquitetônicas, urbanísticas, artísticas e culturais, procurando relacionar o eixo cultura urbana. E PEC, justamente aborda a questão da sustentabilidade e a questão ambiental, articulados à noção de ciclo de vida. Aqui a gente colocou... Puxa! No meu não estava assim. Aqui era uma síntese dos cinco eixos de 2015. Não sei por que aqui está desse jeito, mas a gente tem a íntegra disso. Mas só para lembrar, processo de urbanização, sustentabilidade, construção do edifício da cidade, patrimônio e cultura e política. Depois dá para a gente pegar a íntegra aqui, não sei o que aconteceu. Também como análise. Então, a gente tem a necessidade de pensar uma articulação horizontal nas abordagens metodológicas das sequências. O que seria isso? Pensar ao longo dos anos, em cada um dos ciclos. Então, o que a gente coloca aqui para discussão, isso não é das sequências, isso já é uma análise que o GT faz a partir dessa leitura das contribuições. Então, no primeiro ciclo, para ver essa articulação horizontal, o que a gente coloca como possibilidade de abordagens que a gente gostaria de discutir? Que haja no primeiro ciclo, um primeiro momento em que há uma apresentação do campo da arquitetura e do urbanismo, uma introdução aos conceitos básicos em cada uma das sequências. Um segundo momento de fundamentação e formação do repertório essencial de cada sequência. Então, e aí também havendo uma compreensão da linguagem dos processos. E um terceiro momento de desenvolvimento crítico e propositivo. Para daí, no segundo ciclo, tendo um quarto momento, a articulação entre as sequências, por um lado, ou o aprofundamento em questões específicas de cada área de conhecimento. Então, um pouco, não me lembro qual sequência, já também apontava essa dupla abordagem no quarto momento, tanto de articulação, quanto também de aprofundamento na escolha de uma determinada questão a ser aprofundada pelo aluno na sua trajetória aqui no curso. Em relação à nossa análise também de cada uma das sequências. Em projeto, enfatizo o que está na origem do curso, que é justamente a articulação entre arquitetura, urbanismo e paisagismo, entre edifício, cidade e paisagem. Não mais a proposição de projeto ou exercícios em terrenos abstratos. Então, análise sobre a cidade em espaços concretos físicos existentes. A noção de patrimônio, o tema do patrimônio associado aos projetos. E aqui, o que a gente aponta é que falta pensar a articulação com tecnologia, por exemplo, entre materiais e construção. Em representação em linguagem, o papel dos meios digitais na formação, é uma questão que a sequência coloca, quando inserir no curso, e aí aquela discussão do papel entre o papel instrumentalizador versus o processo de haver mais discussão e experimentação crítica desses meios. E a noção de metaprojeto, quer dizer, pensar os processos e métodos de projeto, de elaboração de projeto. E a própria noção de projeto, discutir essa noção. Acho que isso também é uma ideia forte da sequência. Tec, separa em quatro sub-áreas, conforto, materiais, construção e economia. Adiciono essa última. Insere uma nova disciplina, justamente, economia, com a possibilidade de articulação com teoria e história. A questão ambiental, como pauta contemporânea. Articulada a noção de ciclo de vida, mas aí, não sendo para desmontar a ideia da obsolescência programada, quer dizer, pensar o pós-uso das edificações. E o ciclo de vida como o eixo estruturador das sub-áreas. Que hoje, no curso, estão trabalhadas de modo isolado, conforto, materiais e construção. E a ideia de canteiro como a articulação entre materiais e construção, como parte da fase de projeto dentro do ciclo de vida. E aí, também, falta pensar a articulação com o projeto. O que a gente aponta, que não seria hoje para discutir, mais questões importantes que requisitariam reuniões específicas de debate. A primeira delas, número de professores e carga horária de projeto. A segunda, papel do arquiteto crítico e propositivo, mas daí, como pensar as disciplinas instrumentalizadoras. Então, quer dizer, qual o papel dessas disciplinas na formação aqui do curso. O papel dos meios digitais, quando inserir e como inserir. Aí, nesta nova matriz, no primeiro ciclo, a gente pensar as 12 semanas e 3 semanas, as viagens didáticas, e o que seriam essas optativas ou porosidades, isso ainda não está muito claro. O segundo ciclo, matriz, onde está lendo a igreja, leia-se matriz, por favor. Estratégias didáticas e a relação com o TGI. Há a discussão das disciplinas trans, que a gente realizou no ano passado. Então, em que medida essa experiência pode ser avaliada e absorvida aqui na proposição do segundo ciclo ou dessas porosidades. Uma outra questão é a relação crédito-trabalho e a quantidade realista de horas utilizadas da extra classe. E uma outra questão que faz parte da realidade recente do curso, o aumento de trancamentos parciais ou totais por motivos psicológicos, por parte dos alunos. Bom, e aí o que a gente quer colocar aqui em debate? O primeiro deles é justamente se há, se aqui o corpo dos professores e de alunos, se vocês debater, tanto a nossa diretriz acordada em setembro, com essas ideias, o que a gente chamou de ideias fortes, que seriam essas identidades da sequência. Quer dizer, para a gente, TH, a ideia forte é desnaturalização e informação crítica, TEC, ciclo de vida, projeto, construir a cidade, articulando arquitetura, urbanismo e paisagismo, e representação e linguagem, ideia de meta, projeto, experimentação e proposição. Quer dizer, o que a gente gostaria de debater é como isso aqui se vincula e se articula com a identidade geral do curso. Uma outra questão também é articular essas contribuições à luz daqueles cinco eixos de 2015, que a gente já apontou, já, quando foi explícita essa articulação, a gente já apontou, e na nossa análise também a gente vê, a gente apontou outras possibilidades, e essa articulação horizontal entre as sequências em cada um dos anos. e, por fim, os encaminhamentos. Então, agora, não sei o que... Não, claro, é. Então, não sei se ficou... Vou só repassar. A ideia, então, aqui da minha apresentação era, primeiro, fazer um balanço, uma síntese das contribuições das sequências e dos alunos. Depois, a análise que o GT fez, com questões que a gente extraiu como importantes aqui nesse momento do processo de inovação. E aqui são as questões que a gente gostaria de discutir hoje, aqui, nesse debate do seminário. O Givaldo e o... Vem aqui para frente, por favor. Não, é rápido. Um pouco para complementar uma questão que está associada à nossa percepção do processo. De um lado, a gente recebeu um conjunto, a partir daquela demanda, aquelas três questões que a gente havia passado, que surgiram como orientação a partir do terceiro seminário, recebemos, em função dessas demandas, dessas três questões, um conjunto de respostas de cada uma das áreas que tinham, vamos dizer, um entendimento, um encaminhamento nessas questões distinto. E, nesse sentido, foi importante a nós se reportar alguns momentos que nos parecem importantes, porque eles garantiam consistência, deram consistência ao debate ao longo do nosso processo. Então, a gente tem uma série de momentos em que, dentro de um fórum como esse, a gente constituiu um conjunto de sínteses importantes. uma delas está associada a uma discussão já bastante antiga, de 2015, que envolve um reconhecimento de lacunas que deveriam ser trabalhadas pelo curso, os tais cinco eixos. Outro aspecto importante, que foi o momento que surgiu do último seminário, é justamente a caracterização de uma identidade do curso. Quando a gente mostra essa frase que está aqui, nós estamos justamente elencando um conjunto de aspectos que estão explicitados naquilo que a gente consensuou e que a gente, ao receber os depoimentos das áreas, vários desses aspectos, a gente não encontrava exatamente um desdobramento claro em relação a cada uma deles. Uma área tendia a dar uma ênfase em um determinado aspecto, outra em outro. E, em função disso, surgiu da nossa parte a necessidade de que esse fórum aqui se constituísse como um momento em que essa discussão pudesse ser mais equalizada, mais nivelada. Nesse sentido, acho que é importante a gente reconhecer alguns temas que me parecem importantes. Agora, vem para cá, me estenda um pouco. Mas, enfim. Em relação à identidade do curso, como as áreas entendem que essas questões, a contemporaneidade, a abordagem crítica e propositiva, os processos produtivos, o tratamento dessas unidades, edifícios, cidade e paisagem, são trabalhadas nas suas respectivas áreas. Como um outro aspecto que está presente, aquelas lacunas que foram identificadas nos cinco eixos, o que cada uma das áreas apresenta como contribuição em relação àquelas lacunas. A partir, por outro lado, de uma certa especificidade, que cada uma das sequências reconhece, entende como princípio, estruturador do seu campo de conhecimento, como essas questões vão se relacionar entre si. Nesse sentido, surgem algumas questões que, ao formular organicamente uma estruturação das suas respostas, ocorre um certo desnivelamento horizontal do que cada um imagina que deva ocorrer em determinado momento. Independente disso, a gente entendeu que, no primeiro ciclo, deveria se tomar um cuidado em relação a como os conteúdos são apresentados. Então, há, sobretudo assim, um primeiro momento que a gente não dimensionou, se é um semestre, se é um ano, que é a dimensão propedeutica, introdutória, de transição entre o segundo grau e o ensino de arquitetura e urbanismo, deve se constituir como o núcleo estruturador de qualquer uma das áreas. Como se a gente apresentasse o estado da arte do campo da arquitetura e urbanismo. Vocês chegaram na escola. O que vamos fazer? E aí cada uma das áreas tem uma contribuição em relação a isso. Superada um pouco essa primeira fase, que, obviamente, ela é para toda a vida, mas, enfim, tem um estágio particular que a gente deve delimitar no tempo do primeiro ciclo. Teríamos um momento que a gente deve buscar um desenvolvimento, uma fundamentação, um apoio nos suportes mais, vamos dizer, consolidados do campo disciplinar. E, depois, a gente deve pensar que esse segundo ciclo, ele deve construir uma transição, aliás, desculpe, que a gente deve pensar que nesse primeiro ciclo, há um último estágio que deve justamente construir a transição para o segundo ciclo. E que, portanto, essa dimensão formativa que a gente vinha consolidando, além de potencializar uma dimensão crítica, ela deve, em cada uma das áreas, avançar e consolidar uma possibilidade já propositiva que se parece, que é necessária ao nosso campo disciplinar. Não, não, acho que não tem necessidade de ser. Não, não, agora acho que é aberto. Os relatores, na verdade, estavam presentes nesta análise. Então, acho que eles estão representados aqui na apresentação. Então, calma aí, esclarecimentos e falas. Então, esclarecimentos primeiro. Não, porque o Manuel está querendo um esclarecimento. Não, porque as intervenções serão sobre o esclarecimento, é sobre o concluir. Isso. Não, não, a gente vai abrir a palavra. São esses três aspectos. Cada um elege. Se você quer comentar os três, você comenta os três. Se você quer priorizar um, você fala sobre um. Ou fala sobre tudo que foi apresentado, ok? Então, é um debate. Mas a gente gostaria hoje de sair com algum avanço em relação a isso. Essa é a nossa intenção. Então, só vamos anotar aqui a ordem. Então, Renato, Eulálio, Eulálio, desculpa, Sibeli, Fábio, Manuel e Miguel. Por enquanto? Tá. Obrigado, Lúcia. Primeiro, eu queria parabenizar a CG pela oportunidade de fazer essa discussão no momento que a gente tem a exposição dos trabalhos dos cinco anos. E acho que, certamente, essa relação entre essa apresentação aqui e essa exposição, ela não vai ser esgotada nesse momento, mas eu gostaria de apontar algumas coisas de uma primeira leitura minha da exposição dos trabalhos. mas eu acho que isso deve, no desenvolvimento do próximo, da próxima fase dessa nossa construção de uma revisão do curso, deve ser incorporado. A primeira coisa, eu acho que a gente, que sempre é muito difícil a construção coletiva de um texto. Então, eu não estava aqui em setembro e tenho uma dificuldade muito grande de entender ainda o que significou, como os alunos, me parece, esse texto de qualificação das identidades das sequências em relação à identidade lá do curso. Quer dizer, formar um profissional que seja capaz de lidar com as questões contemporâneas. Então, eu já empaco aqui. Se estivesse fazendo uma piadinha, se a madame Natasha, professora de português, fosse fazer a revisão dessa redação, ela ia perguntar se defina questões contemporâneas. Porque, se a gente baseia, embasa uma identidade em questões contemporâneas, o que nós estamos entendendo por isso, gente? Porque, e aí abre um campo, alguém está propondo, algum arquiteto que não trate de questões contemporâneas? O nosso curso nunca tratou de questões contemporâneas? Eu não vejo isso na prática dos ateliês que estão expostas ao ateliê, eu não vejo isso na prática da discussão dos professores. Então, eu acho que ainda poderia se abrir uma sessão de proposições de novas redações, mas que seja não feita de modo coletivo, mas seja feita de um modo mais articulado intrinsecamente no que... Todo mundo concorda com o que está escrito ali em geral, mas talvez todo mundo entenda coisas diferentes. Mas está a questão de edifício, cidade, paisagem, processos produtivos, abordagem crítica. E acho que a gente poderia melhorar essa coisa. Eu vejo, começando por... Eu vejo dois pontos muito importantes e tenho algumas dúvidas sobre dois outros pontos. Um primeiro ponto é os trabalhos de P2, P3 e P4. P3, não apenas o que está exposto, mas o que teria que ter sido exposto também ao trabalho do primeiro semestre, que passou por uma revisão bastante radical e se colocou de uma maneira mais clara numa transição da questão urbana entre P2 e P4, entre o segundo e o quarto ano. Mas P2, P3 e P4 formam hoje um conjunto. Formam um conjunto claro no qual não está separada a questão do edifício e da cidade. São três níveis diferentes de abordagem da relação edifício e da cidade e que acho que seria bom a gente discutir. Porque não é verdade que a cidade, então, entra... Aliás, nunca foi isso que entra no quarto ano. Ela está colocada no estudo do segundo ano, principalmente no segundo semestre do segundo ano, de um modo muito interessante. Há um problema, sim, ali. Há uma diferença, uma divisão entre, no segundo ano, entre o que é essa intervenção urbanística e o que é a disciplina de paisagismo. Tem, inclusive, uma parede entre as duas partes ali, feita por painéis. Acho isso um problema que mereceria uma atenção, porque, se a gente quer integrar as coisas, seriam duas dinâmicas um pouco separadas ou não. A segunda e o terceiro ano é um ano no qual, hoje, ele vai da aplicação de diretrizes de reestruturação urbana do plano diretor, incorporando, o plano diretor de São Paulo, incorporando algumas questões do plano diretor de São Paulo, simulando e chegando ao projeto do detalhe arquitetônico do edifício resultante. Ou seja, vai da cidade ao detalhamento construtivo, sim. Por isso tem aquelas maquetes em um para um, a um para cinco, que mostram o parafuso. Então, estamos discutindo, só tem uma parte do curso ali. Estamos discutindo, o primeiro momento foi os exercícios de volumetrias, de ocupações, a partir dos coeficientes de aproveitamento e os parâmetros de densidade propostos pelo plano diretor de São Carlos, com alguma coisa de instrumentos do plano diretor de São Paulo. A faixa dativa, a questão de cota ambiental e tudo mais. Então, essa revisão e o quarto ano seguem com os projetos já de um fragmento de cidade, como vem fazendo e vem fazendo bem. Então, a minha preocupação nesse quadro, que é uma evolução interna da sequência de projeto, eu me pergunto se faz sentido uma quebrar essa coisa pensando que há um ciclo de três anos e depois dois. A prática atual desse projeto chegou a um ponto que eu vejo bastante amadurecido. Eu não consigo entender o primeiro ano de projeto, eu não sei o que está acontecendo lá. E o TGI, o nosso trabalho de graduação, pelo exposto e pelos trabalhos que eu acompanhei, vem já mostrando uma certa maturidade na qualidade dos trabalhos, também que trata claramente desses três níveis com ênfases diferentes, trabalho para o trabalho. Tem alunos com problema, nós nunca vamos fugir disso, vai ter sempre alunos com dificuldades, mas tem excelentes trabalhos com coerência metodológica. Mas, quer dizer, não tem um desespero em relação ao TGI. Então, esse é um ponto que eu queria colocar. Uma segunda coisa, portanto, é dizer que não é verdade que as disciplinas de arquitetura, de projeto, desculpe, não incorporam a questão tecnológica. Ela está no segundo ano claramente colocada, ela está no terceiro ano claramente colocada. O que acontece é que nem sempre há um diálogo entre as disciplinas. E o aluno faz dois trabalhos, faz um trabalho para tecnologia e faz um trabalho para projeto. E de detalhamento construtivo em projeto, que se informa com os professores de tecnologia, não apenas do departamento, do instituto, mas do departamento de escola de engenharia, com quem eles têm aula. E isso, esse diálogo, a interação, meio, quase aleatório, desculpe, estou me prolongando, já vou encerrar. Quase aleatório dos alunos com os professores que agem no curso, mereceria um levantamento e uma reflexão. De que modo esses professores contribuem para o desenvolvimento dos trabalhos de projeto? A questão dos trabalhos individuais, eu acho uma questão importante, mas ela é uma questão que deve ser colocada no seu divíduo tamanho. Há hoje um problema nas disciplinas de projeto, que a gente está dizendo que estoura na questão da carga horária. Eu acho que a gente tem a menor carga horária do mundo de disciplinas de projeto. É normal fora do Brasil 12 horas, três ciclos, três turnos. Oito já é uma situação que no Brasil é mais comum. E seis é um absurdo. E seis com 45 alunos torna uma coisa inviável, mas nem com equipe. E dois professores, nem com equipe a gente consegue dar conta de atender os alunos. E pior, eles têm atividades antes e depois, porque tem optativas distribuídas ao longo do dia, que impede que eles estendam mesmo, e que os professores estendam mesmo que voluntariamente. Então, essa restrição da atividade de formação projetual ocupa espaços aleatórios e explica o protesto ali no corredor, da parte do protesto, que é a questão de varaz noites, que eu acho que é uma coisa que tem que ser considerada seriamente, porque não dá para... Quer dizer, o projeto tem sido muito soft nessa questão, e acho que nós fomos irresponsáveis em não ter trazido, na sua gravidade, esse problema aí no passado. De qualquer maneira, eu acabei tendo... Eu queria só dizer o seguinte, eu acabei tendo que fotografar as telas para poder acompanhar a discussão. Eu acho que uma apresentação dessa tem que estar com os professores um dia antes, pelo menos, para a gente poder ter a chance de acompanhar enquanto você está lendo, porque me parece que tem um trabalho muito denso aí feito, e ele precisa ser refletido com maior profundidade por nós. O material foi enviado na íntegra, a gente editou... Está na parque. É, estávamos na parque, chegamos. Tem uma antecedência para poder ler 40 páginas, que senão não dá. Obrigado. Bom, bom dia. Eu aqui vou me manifestar individualmente e também no pequeno grupo preocupado com a questão do urbanismo, no curso, o Tomás, o Marcel, com a autorização e contribuição dos dois. Então, do ponto de vista da primeira parte, que é até mais minha, da análise geral, da sistematização das contribuições das sequências, eu quero pontuar algumas preocupações em relação ao lugar, ou seja, o que se compreende aqui como urbanismo, porque eu acho que tem algumas confusões que a gente precisa deixar bem claro como campo disciplinar. E é nessa toada que eu vou fazer bastante aqui a articulação com a contribuição dos companheiros, desses sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-grupos. Então, acho que essa discussão do urbanismo está muito bem colocada. Aliás, também quero dizer que a sistematização foi muito... Uma sistematização ótima. Uma compreensão para a gente estruturar a contribuição. Então, quero também dar os parabéns para o GT. Muito bom. E, bem, então, essa questão do urbanismo, que está muito bem colocada do ponto de vista do seu lugar, o tempo inteiro, na sequência de projetos, eu ainda quero fazer a relevância do destaque do urbanismo, enquanto o campo, porque o urbanismo é uma coisa e a cidade é outra, certo? Cidade é condição, meio e produto do modo de produção. Capitalismo é do modo de produção e o urbanismo é a sua disciplina, é a disciplina muito moderna, inclusive, também capitalista, que lida com isso do ponto de vista instrumental, operativo, prático. Então, é nessa linha que a gente está querendo contribuir. Então, aí, nessa linha, o território que foi incorporado no perfil do curso, da identidade, ele não é contexto. Então, metrópole, região, sítio, ele não é contexto, ele é tudo território. Então, para isso, também temos aproximações e práticas muito concretas há mais de um século, certo? Já que é para desnaturalizar. Então, isso daqui é, antes mesmo da disciplina urbanística se conformar como tal, nós temos uma história sobre a questão da intervenção no território bastante longeva, vamos dizer assim. E aí, quando a gente amarra, quando o TEC coloca a questão do saneamento, que, inclusive, o próprio saneamento, já há algum tempo, aí já não é tanto tempo atrás, ele já está sendo colocado já no termo como saneamento ambiental. Então, acho até muito bacana que o TEC incorpore isso, coloque, mas acho que ainda vale a pena, nós temos ainda possibilidades de fazer com que o saneamento tenha um lugar nessa discussão da cidade, do urbanismo, de uma maneira mais, vamos dizer, estratégica. E o que eu gostaria de entender, realmente, eu não consigo entender, a não ser aqui muito intimamente, por conta de conhecer os colegas, o porquê é em TEC que tem quatro horas de economia política. Isso não adianta, eu não vou entender, isso, talvez, não sei, quero entender isso, tenho limitações, porque a economia política, aí eu acho que a Sibeli vai... que a gente discutiu isso um pouco na sequência, mas, enfim, eu acho que isso é uma discussão muito estrutural, é fundamentos, não é? E, até o momento que eu saiba, isso tem lugar no fundamento, mas eu vou deixar isso para quem é mais competente nessa área. E a questão da neutralidade que os estudantes colocam, puxa vida, né? Talvez a gente pudesse entender, assim, ponto a ponto, onde que parece que a gente é neutro, quando a gente dá aula, né? Eu queria entender um pouquinho isso. A proposta, a proposta, a proposta. Denunciada. Ah, bom, desculpe. Ah, bom, então obrigada por... É, porque está bom. Então, eu vou pular. E a questão... Ah, tá, e aí sobre a... Aí eu entendi a discussão da linguagem, a falha escrita. Vamos, então, abrir isso para todo mundo e mostrar os textos. Eu guardo tudo. Tenho todas as provas, tenho todos os trabalhos. E é, assim, no mínimo, para ser um pouquinho, assim, né? Lamentável o que eu vejo, leio nos trabalhos do primeiro ao último ano. É, assim, de chorar, né? Chorar lágrimas mesmo, né? De pedra. Então, realmente, eu explico, né? Se tiver dúvida sobre isso, eu explico um a um para cada um dos estudantes. Então, eu acho que é isso que a gente tem que... Assim, eu não abro mão do português oficial. Eu não abro mão. Eu não abro mão do conceito como ele for. Como deve ser. E se o conceito é novo, que seja explicado com todas as letras do alfabeto e na língua portuguesa. Porque eu acho que tem muita coisa que cada um fala da sua cabeça e os meninos não entendem absolutamente nada. Um fala que gleba é uma coisa, outro fala que lote é outra coisa, outro fala que terreno é outra coisa e é lamentável. Então, eu acho que a gente tem muita culpa nisso também. Agora, as regras da língua portuguesa realmente estão para debaixo do estômago da cobra, para não dizer outra coisa. Bom, então, a ponto de vista da análise. Aí, sim, da análise eu vou realmente me remeter à questão aqui do sub-subgrupo nosso, Tomás e Marcelo. Então, assim, o curso é de arquitetura e urbanismo. São dois campos disciplinares. Eles caminham juntos. Nós, o urbanismo lida com o edifício, a cidade lida e a arquitetura lida com a cidade. Isso aí é uma questão que nós assumimos, o Brasil assumiu. Quero crer que assumiu pensando assim, e não só de um ponto de vista profissional, da prática profissional, que em muitos outros lugares isso é separado e vai muito bem, obrigado. Então, se nós temos um diploma onde consta que esse menino é arquiteto e ele é urbanista, ou seja, pode trabalhar com outros urbanistas de outros campos, a questão do urbanismo está ausente. Então, não é uma questão de sequência. Eu quero deixar claro aqui para os companheiros, para os colegas. Não estamos aqui criticando a proposição, a análise das sequências. Nós estamos aqui pensando no urbanismo. Ele não cabe em uma disciplina de urbanização. Urbanização é uma disciplina fundamental, é do processo social, dos processos institucionais, do território, enfim, da questão da economia política. E ela é de TH. Agora, do ponto de vista do que é o campo disciplinar, a operação do urbanismo, a questão urbanística, que eu até vou pegar aqui, realmente, o Renato se refere muito bem, se os trabalhos dos P's, dos projetos, trabalham com a intervenção urbanística, trabalham, eu estou em P4 agora, agora eu tenho um pouco mais ainda de experiência para falar disso, trabalham, mas não é de um ponto de vista enquadrado no campo disciplinar. Então, a prática, a operação no planejamento, a sua articulação do ponto de vista do campo, as suas especificidades não estão colocadas. Então, nós aqui ainda achamos que o urbanismo merece um lugar para a discussão da prática, do ponto de vista concentrado, para que ele, inclusive, nivele, e nivele sim, eu não tenho medo das palavras, estou acabando, nivele sim, o conhecimento do estudante, ele não pode chegar no quarto ano e não saber o que é densidade bruta e líquida do território. Ele não pode chegar no quarto ano e não saber o que é isso. Desculpa, ele não pode, ele não pode chorar, porque ele está no último bimestre do quarto ano e ele tem que intervir, e você pergunta qual é a densidade líquida, ele não sabe nem o que é. Então, isso ele não pode, gente, desculpa, entendeu? A gente não pode permitir isso nesse curso mais. E aí, essa fragilidade, enfim, essa discussão operativa e tudo mais, eu lamento que, de novo, nessa reunião, a gente não tenha um lugar adequado para discutir o horário. Porque não é possível a gente discutir, entre aspas, porosidade, que, para mim, é uma questão dermatológica, e a gente não incorpore extensão como a porosidade necessária com a sociedade. Então, para fazer extensão, não dá sem discutir o horário. Então, fica parecendo que é porque a gente quer acordar cedo. Não é isso, esses meninos precisam ter um horário para as suas optativas sem precisar deixar de bandejar, sem precisar fazer das sete às nove. O horário do IAU é das oito às dezoito, não é? Não está lá quando a gente apresenta para a renovação da autorização do MEC? Então, vamos praticar, gente! Vamos praticar! Não é possível que a gente não pratique o horário. Então, fica parecendo uma coisa de louco, eu vou acabar. Eu vou acabar, mas eu acho que é meu lugar, todo mundo fala um pouquinho, né? Porque eu também quero falar, pô. Então, é assim, e o destaque para o TGI, para eu acabar, é assim, eu lamento que o TGI não seja uma discussão de escola. Eu não vou nem entrar no detalhe, porque eu estou dizendo isso, mas a escola tem que discutir os temas que o TGI escolhe. Não pode ser uma coisa da cabeça do aluno, em que, inclusive, fira o código de ética do arquiteto e do urbanismo, como, por exemplo, espaços de reclusão. Se os espaços de reclusão podem ser projetados na formação, eu quero discutir isso como professora desse curso. Eu quero discutir antes do aluno chegar aqui e defender esse TGI aqui, uma penitenciária escambal, e pôr o velho como reclusivo. Então, eu acho que essa escola precisa discutir coletivamente as coisas. Está certo? Coletivamente mesmo, mesmo, toda hora. E aí eu peço que o destaque para o TGI seja muito colocado nesse processo de renovação. Eu vou só intervir aqui como mediadora. Primeiro, eu agradeço, Olália, em relação ao tempo das falas. A gente gostaria que todo mundo contribuísse, porque esse momento é caro para todo mundo, cada vez mais. E também em relação ao tom da discussão. A gente está aqui para discutir. Acho que as questões estão sendo colocadas. Está sendo um processo muito proveitoso entre o grupo de trabalho, os relatores e os alunos. E acho que, assim, foi um esforço... Então, não, mas só porque é um processo bastante desgastante para quem está aqui e a gente gostaria justamente de... Não, mas acho que não tem porquê. Porque a gente está aqui para ouvir, para anotar, e a gente está tentando fazer a análise. Então, assim, só para a gente colocar em um outro tom e para a gente conseguir terminar bem esse dia de hoje. Obrigada. Eu passo, eu passo. Sibeli, desculpa. Sibeli. Eu passo. Bom, eu acho realmente que a gente tem um déficit de discussão que a gente vai ter que ganhar sem sobra de dúvida e que extrapola muito esses eixos da renovação. Primeiro, também acho que foi um esforço enorme desse GT e acho que vocês conseguiram pegar numa frase o que mais ou menos cada sequência discutiu, e isso é muito difícil. Até porque vocês fizeram isso, eu acho que vocês colocaram, deram visibilidade a algumas das questões que não tinham até hoje passado pela minha cabeça. Então, em cima do que a Lúcia... Eu também peço desculpas, foi impossível ler o material. Eu estava na Amparc, segunda e terça, ontem eu estava numa reunião do Conselho de Pós-Raduação da USP e hoje eu estou aqui. Então, não tinha a menor possibilidade de ler. Então, eu estou falando pelo que foi apresentado aqui. Então, acho que tem uma questão que é assim. Há uma diferença teórica importante, teórica, política, entre escala e complexidade. Escala é uma coisa e complexidade é outra. Então, quando a gente está lidando com, sei lá, corpo, a gente está lidando com uma enorme complexidade. Não é porque nós estamos lidando com micro que nós estamos lidando com uma dimensão menos complexa. Acho que isso seria muito importante de diferenciar. Na verdade, não há um acréscimo de complexidade porque há uma alteração escalar. Não é isso. Tudo é complexo, muito complexo. A antropologia, inclusive, mostrou uma das tarefas da antropologia no século XX, foi mostrar que as sociedades tribais são muito complexas, embora sejam muito menores. Então, acho que essa é uma questão que a gente precisa tomar cuidado para não fazer essa confusão. A outra questão que eu acho que aparece é uma espécie de polaridade entre crítica e repertório. Gente, isso não existe. A aquisição de repertório não é o contrário de crítica. Pelo contrário, você pode perfeitamente adquirir repertório, criticamente, claro. Não há aqui uma dimensão instrumental separada da dimensão crítica. Não é assim e não pode ser. Então, a aquisição de determinados conhecimentos e a formação de repertório não é incompatível com a crítica. Pelo contrário, é pressuposto. Não dá para fazer a crítica sem adquirir repertório e não dá para, a meu juízo, adquirir repertório sem que isso seja acompanhado de uma dimensão crítica. Essa identidade é engraçada, porque, quando vocês puseram esse negócio, também me chama a atenção uma coisa meio maluca, que é assim, questões contemporâneas e processos produtivos. Por quê? Porque aí, aparentemente, está dissociado. É como se as questões contemporâneas não tivessem, não fossem resultantes de processos produtivos. E é como se a gente se voltasse para questões contemporâneas, ignorando a dimensão de que elas são produto da história, produto de um processo de produção. Então, não sei, acho que merece pensar essa ênfase nas questões contemporâneas como se elas pudessem ser destacadas de todo um processo de formação e de produção. Ficou estranho mesmo. Agora, eu lembro que essa frase, não sei se me lembro direito, mas acho que sim, essa frase foi uma espécie de solução de compromisso de uma reunião. E ficou meio ornitorrínquica. Ficou colar aqui, põe... Enfim, ficou uma coisa... Acho que a gente tem que pensar um pouco isso. Acho que a ênfase no processo talvez fosse muito importante. A outra coisa é engraçada, porque representação em linguagem apresenta projeto e meta-projeto. A gente poderia, a gente, a teoria e a história, poderia pensar narrativa e meta-narrativa. Todo o processo de discussão metodológica e historográfica é um processo de meta-narrativa. É um processo de interrogar por que a narrativa foi construída dessa maneira. Portanto, é uma meta-narrativa. Então, na verdade, acho que tem projeto e meta-projeto e tem também narrativa e meta-narrativa, porque os conteúdos teóricos-metodológicos têm a ver, enfim, com esse processo de produção das narrativas. E, por aí, talvez a gente pudesse pensar um diálogo entre representação em linguagem e ITH. de algo que já foi bem mais rico e bem mais importante, mais palpável e que se desvaneceu. Eu acho que isso é absolutamente importante que a gente recupere. Finalmente, acho que tem duas questões. Tem uma questão que é a fusão entre o eixo técnico e a questão ambiental. E, de fato, eu acho que aqui também, de novo, não são duas questões. A dimensão técnica e a questão ambiental não podem estar separadas, elas têm que estar agregadas. Pensando, enfim, eu fico muito me perguntando se é ciclo de vida, se não é processo produtivo, qual é o vínculo entre processo de produção e ciclo de vida, enfim, assim como qual é o vínculo entre técnica e ambiente. E, em relação à economia política, eu acho que o que vocês estão propondo não é economia política, é processos produtivos da arquitetura da cidade, atores, mediações, determinações. Enfim, então, na verdade, quando você pega o canteiro, o canteiro é uma questão de economia política? Claro que é. A produção da cidade é uma questão de economia política? Claro que é. Mas é uma economia política que diz respeito à construção desse processo. Então, eu chamaria de processos produtivos da arquitetura e da cidade, atores, mediações, determinações, em diferentes escalas. Obrigada. Sibeli, agora é Fábio. Então, começar a elogiar o trabalho de vocês de fazer essa síntese. Interessante ver toda a síntese, a discussão. Eu vou ficar mais na parte de representação e linguagem. E aí, de certa maneira, é assim, na hora que você vê a síntese, você vê como as discussões foram colocadas. Uma coisa, são várias questões, mas uma maneira de começar a chegar perto delas, eu vi que a gente fez, na nossa área, um esforço de pensar em relação com tecnologia e em relação com o projeto. e, de certa maneira, o que está mais ou menos, o que está como uma lacuna, que eu acho que era uma coisa que era para pensar, qual que é a relação que está estabelecida com teoria e história? E eu acho que isso vem como outra questão também, que eu acho que a gente poderia aprimorar. É muito causado o seguinte, eu acho que tem dois tipos, tem duas linguagens na hora que as questões vão ser colocadas. tem um momento em que se fala da importância das vanguardas construtivas e que elas, não só ensinar esse momento, mas os desdobramentos disso. E depois tem uma ênfase muito grande no contemporâneo e no digital. E, quase falar assim, quando a gente fala sobre vanguardas construtivas, acho que a gente está falando de linguagem, está falando de técnicas, está falando de uma certa sociedade e está falando de uma proposta e uma tendência. Então, não que a gente esteja, quando está dando essa aula, a gente está apoiando, assinando um cheque aí embaixo, mas, assim, você está falando todo um projeto junto com uma crítica, que eu acho que vem com o que a Sibeli estava falando, você constrói repertório, constrói uma abordagem crítica. quando a gente está na parte da gente que vem para o contemporâneo e tem um ênfase muito grande, o que eu vejo é assim, que a gente fala começa a ser ou por uma linguagem muito material, específica, meios digitais, ou, então, questões contemporâneas. e, de certa maneira, eu sinto vontade um pouco que tivesse mais uma depuração semelhante ao que tem feito nessa época do modernismo e vanguardas construtivas. Não estou dizendo que tem que ter uma abordagem só, mas eu acho que uma das questões de várias que estão colocadas e eu acho que precisaria concatenar todos esses níveis, então, eu acho que nessa hora pensar a relação com teoria e história é super importante. Outra questão que está colocada também é a questão do contemporâneo e pesquisa como conteúdo e pesquisa como conteúdo na graduação. Eu acho super interessante abrir para as pesquisas que estão sendo feitas, passar isso para a graduação. Agora, da mesma maneira, eu acho que deveria ter uma espécie de discussão tipo, quais são as tendências, quais são as questões que interessam disso, que eu acho que recai na mesma discussão, que eu não estava falando de uma maneira simplificada, se a gente constrói um panorama do que a gente está chamando de importante no contemporâneo, não precisa ter um consenso, mas, pelo menos, fazer esse panorama para a gente começar a pensar, incorporar pesquisas e coisas assim. Pergunta é isso. Manuel. Pessoal, é o seguinte, já teve uma operação inicial na Federal de Santa Catarina, agora, e houve uma operação inicial em uma gerada de saúde, não é possível, gente, olha, não dá para não discutir isso aqui. A opção da verdade, então, eu acho que a gente não vai ter tudo isso, porque é muito sério. A Lili Schwartz acaba de mandar, eles, dizendo que com isso, comprova a Lili Schwartz, que é o programa de saúde. A gente pode, são 10 e 20, a gente pode encerrar a casa e meia e a sua boa. Não, 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 sou eu? Bom dia a todos e... Oi? Vamos esperar o Manuel, aí a gente faz o intervalo? A Sibeli está pedindo. Está bom. Eu vou ser brevemente repetitivo no elogio ao esforço e a síntese que foi feita e a contribuição que é dada a esse processo. Apenas isso. Agora, um processo de reestruturação de um curso é uma coisa que a gente sabe quando começa, a gente não sabe quando termina. eu tenho essa convicção. Agora, eu também tenho a convicção que ele tem que ter um processo que seja capaz de demonstrar aos colegas que ele tem uma continuidade, que ele avança e que ele tenha consequências, consequências enquanto definições. E eu acho que nós estamos aqui nesse processo hoje. como caminhar e certas questões a mim me parece que foram resolvidas, independentemente de eu ter um entendimento de que elas sejam corretas ou não. Elas foram resolvidas. E eu não vejo este momento de discussão coletiva extremamente rico do curso, ele não pode ser visto como um eterno recomeçar. Então, mesmo que eu tenha opiniões distintas, por exemplo, em relação ao tempo de duração do curso, que disse algumas vezes que acho que isso deveria ser uma consequência, eu não vou voltar a propor a discussão desse tempo, porque foi uma definição de um coletivo. E também não acho que esse seja o fórum de discussões específicas de conteúdos específicos das áreas de conhecimento. Solicito aos colegas que essas discussões específicas se deem no âmbito das reuniões das áreas de conhecimento. e suposto em relação a essa definição da identidade que, como bem lembrado pela Sibeli, foi uma definição coletiva e um compromisso, é daqui que a gente tem que partir. E concordo com a observação do processo de produção histórica, só quero lembrar uma coisa que acho que talvez pode contribuir com a formulação dessa redação. Em certos momentos, claro que não se trata de discutir qual é a noção de contemporânea empregada, em que momento o contemporâneo começa, qual é a minha referência teórica para tal. Mas, em certos momentos, o que se discutiu foi do que falamos, o estatuto da arquitetura contemporânea ou o estatuto contemporâneo da arquitetura. E, naqueles momentos, acordamos que falamos do estatuto contemporâneo da arquitetura. Ou seja, quais são as condições deste momento que deve parametrizar a formulação de um curso de arquitetura neste contexto sociocultural. Aí, talvez, uma possibilidade seja colocar, por exemplo, questões do mundo contemporâneo. Não sei como verificar essa redação, mas dela partir e dela aceitar. Não tanto em relação a isso, mas em relação a um conjunto que aparece no final, relacionar-se ao edifício, cidade, paisagem e território. posso estar equivocado, mas, do que eu me recordo e das minhas leituras, na origem do curso, ela não se dá no tripé cidade, paisagem e território. Isso é de um outro momento, isso é posterior à origem fundacional do curso, tudo bem que já tenha 20 anos, mais ou menos, mas não é da sua origem. na sua origem, então, porque só aparece algumas vezes e deverá constar de documentos. Ainda em relação ao primeiro item, eu fico me perguntando, porque eu acho que uma outra coisa que sempre surgiu com bastante força em todas as nossas discussões, foi uma definição, um entendimento, eu diria, quase que consensual, de que devemos trabalhar a desnaturalização do conhecimento e uma formação crítica do conhecimento, uma formação de repertório crítico do conhecimento, como Sibeli aponta. E aí, eu fico me perguntando em que medidas as outras três não são, de fato, abordagens ou possibilidades de uma abordagem. as outras três. Construir a cidade articulando a arquitetura, urbanismo e paisagismo em decorrência de uma transformação crítica. Para mim, é o mesmo em relação ao metaprojeto de experimentação ou ciclo de vida. Então, me parece que a questão mais forte de que a identidade do curso propõe ou busca propor seja, de fato, esse processo de capacitar os alunos em diferentes momentos e de diferentes formas por meio de uma abordagem que busque a desnaturalização do conhecimento e a sua, entre aspas, reconstrução por meio de uma formação crítica. Acho que as outras três, acho que a que é aí transcrita como de ter história, me parece que seria a do curso. outra coisa, voltando um pouco a uma questão que me preocupou em alguns momentos e permanece me preocupando hoje ainda mais. Eu acho fundamental, necessário, que a gente observe e analise a questão da carga horária. Eu vou explicar por quê. Até porque, para mim, ela é decorrente do que a gente entenda de quais sejam os espaços, devam ser os espaços de formação dos alunos. A gente, eu não quero discutir conteúdos específicos, eu estou falando de uma coisa mais do geral. Em alguns momentos, eu ouvi observações, não aqui, mas da ordem. Bom, então, temos que o que ministramos em quatro anos, agora iremos ministrar em três. Ou seja, a permanência de todos os conteúdos e dos processos didáticos, pedagógicos e metodológicos do ensinar. No que vimos hoje aqui, a gente observa a proposição. Se eu entendi corretamente, de três novas unidades de ensino na área de história ou da possibilidade de três novas unidades de ensino, uma relativa à questão do patrimônio, uma relativa à questão dos processos de urbanização, do urbanismo, de gestão urbana, e uma terceira, talvez, relacionada à questão da América Latina. a demanda do aumento de carga horária de projeto. A demanda da criação de unidades de ensino da área de representação e linguagem, principalmente, nos seus primeiros três anos. A demanda da área de tecnologia com, se eu entendi adequadamente, duas disciplinas e novos conteúdos, mas não importa. Eu fico me perguntando aonde? Em três anos. Isso, para mim, representa que a única coisa que a gente está falando é que o único espaço de formação do aluno é a sala de aula. Ou nós discutimos quais são os espaços, definimos quais são os espaços de formação do aluno para além da sala de aula? Ou a gente vai acabar produzindo um tremendo de um Frankenstein no final, porque tomou uma série de decisões e depois não cabe? Não cabem naquele depositório. horário é consequência dos espaços de formação que eu pretenda implementar. Ele é uma ferramenta pela qual eu implemento propostas. Então, se faz necessário, a meu ver, essa discussão, ela é anterior, ela precede uma definição de horário. até para que a gente possa avançar. Em relação ao terceiro ponto e dois exemplos, que fala da questão da articulação horizontal entre sequências. Deixa eu ver se é isso mesmo. Depósito de formação, quatro anos, três anos, vamos lá. Até porque... porque esses espaços de formação, a gente também... Outra coisa relativa à questão da carga horária. Vamos lembrar uma outra coisa. A gente tem hoje 15 ou 17 semanas ou 16 e a gente está propondo que isso se manifeste em 12. Ou seja, então, em termos de tempo de ensino, a gente tem embutido aí uma redução de 20%. Independentemente da criação dos espaços de experimentação. Eu até gosto do termo porosidades, mas no que eles se constituam efetivamente, para entender esse cenário todo. Em relação ao terceiro ponto, então surge... Agora, entrando um pouco na questão de conteúdos e articulação horizontal entre áreas de conhecimento. não me parece que um curso de arquitetura hoje deva abordar a questão do patrimônio histórico, mas sim de processos de patrimonialização, que não é a mesma coisa. Até porque é por meio de uma abordagem voltada a processos de patrimonialização que me permita problematizar e contextualizar questões históricas, culturais, ou até mesmo intervenções urbanas que levam à tematização cidade criativa, uma série de coisas. Então, por que eu estou falando isso? Porque é uma questão de como conteúdos possam ser trabalhados e a possibilidade de articulação de disciplinas. Mas, se eu digo que o conteúdo é patrimônio histórico, neste momento, acho que isso restringe um pouco para explorarmos possibilidades. Não sei se me fiz claro. Acho que a questão do patrimônio cultural, histórico, material e imaterial é absolutamente importante. Não fica aí. Uma última coisa. Não acho que a questão de projetos, de projetos não, de trabalhos individuais seja apenas de projetos. Acho que existe uma necessidade de que o projeto reequilibre o desenvolvimento das suas atividades, não apenas em grupo. A gente já vem fazendo isso no quarto ano, faz dois anos. Mas não acho que isso seja apenas de projeto. Acho que tem aí embutido uma questão de reflexão crítica, capacidade de intelecção e outros aspectos que perpassam as outras áreas do conhecimento e não apenas do curso. Até para evitar um fato, e é a última coisa que eu vou falar, prometo, que vem se caracterizando cada vez mais, os alunos organizam seus grupos para dizer está bom, Manuel, então você faz projeto, Tomás faz teoria e história, e o Castral faz representação em linguagem e nós entregamos os trabalhos. Olha, tem dois inscritos, Miguel e Karen. A minha sugestão é que a gente faça o intervalo de 10 minutinhos, são 10h30, 10h40 a gente volta para essa última rodada e a discussão dos encaminhamentos. um promotor estava um tanto quanto indignado porque ele achava o absurdo a coisa não ter andado, todos os instrumentos estão colocados e assim por diante. E aí, no meio da discussão, ele foi lembrado que entre a aprovação do Estatuto da Metrópole e o momento que nós nos encontramos, só aconteceu o impeachment, só aconteceu uma regressão política extraordinária, ataques à Previdência, ataques à Universidade Pública como nós estamos vendo agora, enfim, que colocou uma outra agenda política regressiva sobre aquela agenda anterior. Se o Estatuto da Metrópole é bacana ou não, se o PDUI é legal ou não, isso é uma outra discussão, mas achar que nós estamos num processo linear, este é o grande problema. e eu acho assim, o nosso... Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos fazendo a nossa discussão, começou há uns cinco anos atrás, pegamos o final da era rodas, digamos assim, que a gente achava que poderíamos fazer uma série de coisas e entramos, né? Depois, o efeito da era rodas que se combinou com a crise econômica que a própria era também parte propôs, mas que o país mergulhou. e que nós estamos vivendo essa agenda regressiva. Então, o que a Sibeli colocou agora e que nós precisamos conversar, acho que indiretamente ou até diretamente, tem repercussão na nossa discussão. Se isso não estava muito claro, porque talvez nós estivéssemos num outro momento há cinco anos atrás, acho que hoje é motivo de uma reflexão nossa. quando nós colocamos desnaturalização e formação crítica, né? Que isso é algo que nós poderíamos estar colocando na década de 80, na década de 70, na década de 90, né? Depois que foi aprovado que os cursos de graduação podem ser cursos à distância, né? A semana passada e no dia seguinte que isso foi aprovado, uma série de faculdades, por exemplo, de arquitetura já lançaram seus cursos à distância, dá para a gente imaginar a responsabilidade que nós temos, né? Com o compromisso, né? De uma formação crítica. Eu acho que, portanto, acho que eu concordo com o Manuel quando ele coloca que não dá para colocar no mesmo patamar desnaturalização e formação crítica de ciclo de vida, construir a cidade, articulando a arquitetura, metaprojetos, é uma outra, né? É uma outra dimensão que nós estamos colocando. Quando eu falei que nós pensamos desnaturalização e formação a todo momento, acho que é verdade, hoje pode estar colocado de uma outra forma, mas, por exemplo, não é só teoria e história que coloca a questão da desnaturalização, desnaturalização enquanto processo pedagógico. Então, ontem, na reunião da teoria e história, nós estávamos lembrando do porquê que não tinha tecnologia no primeiro ano. Por que que não tinha tecnologia no primeiro ano? Foi um equívoco da proposta original? Não, não foi. Foi porque tecnologia, a necessidade de solução dos problemas construtivos deveriam ser percebidos pelos alunos a partir da elaboração dos projetos e não um pacote de tecnologia vir de uma maneira autônoma, ou seja, entre materiais, entre sistemas construtivos, independente de uma necessidade que o aluno está tendo. Ou seja, tinha toda uma discussão e uma montagem de projeto que o aluno penetrava em concepções de arquitetura, essas concepções de arquitetura exigiam soluções construtivas, exigiam materialidades e, a partir desta necessidade, era introduzida a discussão de tecnologia. Então, vejam, isso é desnaturalizar a forma de adquirir conhecimento, é tornar a aquisição do conhecimento mais crítico e nós não estamos falando de teoria e história, estamos falando de processo pedagógico. Então, eu acho que nós temos todo... É muito importante o que foi colocado, mas eu acho que nós temos que ter uma reflexão, a possibilidade de uma reflexão que coloque o que, de fato, significa determinadas propostas e proposituras como desnaturalização do ponto de vista pedagógico. Então, por exemplo, do ponto de vista pedagógico, se nós colocamos as disciplinas de tecnologia da maneira como estão colocadas na proposta que apareceu, o que significa isso em relação, por exemplo, àquilo que eu acabei de falar. Tem uma outra visão? É diferente? É por que sim, por que não? Então, eu acho que essa discussão é necessária que nós comecemos a realizar e a aprofundar. Da mesma maneira, vejam, eu acho que projeto, as nossas disciplinas, ou projeto de qualquer escola, ele não soluciona, ele coloca problemas. Se o aluno fosse solucionar, é uma outra coisa. E, através dos problemas, ele pode pensar a disciplina do urbanismo, ou ele pode, através da disciplina do urbanismo, pensar a cidade, através da tecnologia e da linguagem pensar, e da teoria e história pensar a edificação e assim por diante. mas são estratégias de elaboração e de aquisição de conhecimento. Então, vejam, projeto é isso. O que significa a representação em linguagem estar fazendo, ela estar se propondo a uma discussão ou a exercícios ou a processos pedagógicos de meta, projeto, experimentação e proposição? O projeto não faz isso? ou não deveria fazer? É diferente? A gente tem dois procedimentos de projeto? Um procedimento de projeto que é em representação e linguagem, um procedimento de projeto que é em projeto. Quer dizer, essas questões nós temos que aprofundar, porque não é possível nós caminharmos sem, de fato, eu acho que a Lúcia até colocou, o entendimento daquilo que está ali colocado. Então, tem um mapa, tem uma série de questões colocadas, evidentemente, quem formula tem um entendimento, quem lê tem outro e assim por diante, e agora a gente vai ter que cotejar essas propostas para ter um entendimento mais claro daquilo que nós estamos propondo. Acho, quando a teoria e história colocou a questão de que as disciplinas deveriam ser mantidas e a possibilidade até do quarto ano, é assim, vamos falar de uma maneira clara. Representação e linguagem no nosso atual curso tem disciplinas em três anos. Tecnologia no nosso curso tem disciplina em dois anos, as tecnologias que nós ministramos e se juntarmos com saneamento, que acho que sumiu ali, tem um semestre no quarto ano. Então, reduzir para três anos, independente de onde entra ou não, do ponto de vista contábil, não tem problema. Teoria e história e projeto tem. Projeto teve a opção de, digamos assim, vou usar, desculpe o termo, vamos lá, achatar os quatro anos em três, mas não mudou o conteúdo, pelo contrário, até deu uma ampliada. Teoria e história, já colocamos a discussão aqui do tempo de formação, do tempo de discussão, do tempo que as disciplinas exigem. E, objetivamente, nós não conseguimos, independente se aumentaria ou não disciplina ou matéria, matéria é uma coisa, disciplina é outra, nós não conseguimos pensar o quadro de conhecimento da área em três anos. Esse é um problema. Esse é um problema. Por quê? Porque existe um tempo de maturação, existe uma série de, como assim, práticas que, para nós, indica uma certa, digamos assim, uma proposta descolada daquilo que nós vivenciamos na prática pedagógica diminuir de quatro para três anos. Então, essas questões acho que são pertinentes ao curso, não é pertinente à sua teoria e história, acho que temos que conversar todos. ontem nós discutimos que, assim, tudo bem, eu acho que talvez a teoria e história possa ter uma dimensão mais crítica, mas eu acho que a dimensão crítica não é um privilégio de teoria e história. A dimensão crítica é do curso como um todo, portanto, afeta o curso como um todo. Nós pensamos na reunião que uma questão que é até positivo ter aparecido aqui, eu acho que a Lina até tinha mais ou menos indicado, que um momento importante, um momento, digamos assim, um processo de trabalho importante, daqui até o próximo seminário, seríamos nós fazermos essas articulações horizontais entre as sequências. Essas discussões que poderia ter por base os anos, eu sei que tem uma nova proposição de anos, mas eu acho que poderia ter por base os anos, porque é o que a gente tem hoje, com esse quadro, a gente tendo tempo para depurar e assim por diante, com esse quadro e tudo mais, e aí a gente poder começar a pensar essas questões articuladas em termos de curso. As sequências podem fazer reuniões e tudo mais, tudo bem, acho que foi importante recuperar as sequências, mas eu acho que é, para não cairmos numa questão que foi levantada, uma preocupação de nós termos quatro cursos em paralelo, eu acho que a articulação agora seria, é um momento fundamental, é fundamental para verificar, analisar, entender as questões que estão sendo colocadas. então, para mim, a continuidade até o seminário seria, acho que foi o pensamento da área de teoria e história, seria as reuniões horizontais. É, era isso. que eu acho interessante o encaminhamento que Miguel dá em relação a essa discussão dos anos, agora eu vejo um risco, quem representará os anos, quem está nos anos atualmente, e se a gente fizer a discussão nesses termos, o que ela agrega ao que a gente já conhece em relação eu acho que tem por base aos anos, mas eu não sei se se limita aos professores dos anos, certo? Em função das propostas que estão colocadas. Eu acho que, por exemplo, pelo menos os membros do GT deveriam estar nas reuniões dos anos. Eu não sei se a gente tem condições de fazer plenárias permanentes de todos os anos, mas se a gente fizesse as reuniões dos anos com membros ou representação dos GTs, eu acho que garantiria uma leitura nova e aquilo que está sendo feito. Talvez não seja a proposição perfeita, mas eu acho que é necessário a gente começar a imaginar essas questões integradas, onde que tem as ligações. Haverá ausências? Haverá ausências. Por isso que eu não excluo a manutenção das sequências. Mas, como tem dois meses até os debates, eu acho que a gente poderia articular um calendário. olha só, Karen, Karen, depois, Ana Carolina, Adriano, Renato, aqui mais uma, o Gilberto de uma partezinha, o de uma chance do seu secretário. Não, 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 você quer falar e descreve. Ok, Luciano, ok, é... tá bom, não é só uma sugestão para a CG e para o GT com relação a esses futuros encaminhamentos, essas futuras discussões. É o seguinte, não perder uma visão de que a gente tem uma limitação, sempre quando estiver tendo essa discussão, acho que é importante ter uma visão de que a gente tem uma limitação em relação ao número de professores, em relação à carga horária, aquela questão que o Manuel apontou, acho importante, a gente está vendo isso já, senão a gente parte de algo teórico e a gente não consegue depois colocar isso em prática e depois tem que ajustar. Então, acho que tem que estar ao mesmo tempo que você está discutindo isso, tem que pensar quantos professores nós temos, por exemplo, esses professores também estarão no segundo ciclo, você pode esquecer isso. Então, quem está ali no primeiro está no segundo, então, assim, tem que ver essa carga horária, tem que pensar nessa carga horária individual. a gente chegou a pensar isso um pouco em tech e fica bem apertado. Então, acho que é bom pensar isso e ter isso em vista. E, assim, acrescentando a nossa visão com relação ao segundo ciclo, a gente não está colocando tudo espremido no primeiro, a gente está dividindo isso entre o primeiro e o segundo, porque há certos conteúdos, há certas abordagens que a gente pode passar para o segundo ciclo. Tá? Tá? Oi, eu gostaria, primeiramente, de pedir desculpa por não estar aqui desde o começo, mas, como aluna de TGI, eu estava terminando o meu e não poderia deixar de comentar também um pouco sobre essa questão do TGI, que é um nó que hoje a gente tem no curso. Os professores às vezes sempre comentam que as problemáticas que são carregadas durante o curso vão aparecer no TGI. E, principalmente, porque a gente não faz projeto individual e chega no último ano, a gente tem que elaborar, além de um projeto individual, a gente escolhe os nossos porquês, as nossas demandas e a gente tem que dar um encaminhamento para essas questões. E acho que a renovação vai ser um grande espaço de discussão para isso não continuar como um nó. Não sei se hoje, acho que deveria ter um outro momento de discussão do TGI, principalmente porque ele também vai refletir. Eu acompanhei vários colegas que estão desistindo do processo de TGI por pressão, por questões psicológicas, e isso, com o cartaz que se apresenta na exposição, evidencia que ao longo do curso isso vai se somando e isso chega no TGI e muitas vezes essa bola de neve acaba se explodindo porque a gente enfrenta várias questões. Bom, isso também esbarra um pouco na questão que o Manuel comentou da carga horária e a questão do aumento de conteúdo para o curso. A fala da Karen agora de QTEC condensou alguns conteúdos para o primeiro ciclo, mas também admitiu que alguns possam ser passados para o segundo, eu acho muito importante porque as outras sequências têm que pensar quais são esses conteúdos básicos e quais o aluno pode procurar, desenvolver, porque não necessariamente a maior quantidade de conteúdo vai ser o que a gente vai aprender e isso já é comprovado. Tanto quanto a carga horária, não é porque a gente vai entrar às vezes às oito e sair às seis, mas então qual é o horário que a gente vai fazer esse trabalho, qual é o horário que a gente vai ter para atividades extra, faculdade, que são tão importantes quanto o curso em si, mas também eu acho que uma das chaves é essa interrelação entre as matérias, porque isso vai facilitar a questão de trabalho, vai facilitar a questão de conteúdo, às vezes a gente tem o mesmo conteúdo disperso em várias disciplinas, acaba sendo, pode ter várias visões do mesmo conteúdo, pode, mas às vezes pode ser a mesma e continuar entre aspas uma perda de tempo, porque a gente já viu aquele conteúdo, né? Então, assim, acho que é basicamente isso, essa interrelação entre as disciplinas acho que vai facilitar muito para o trabalho das sequências também. bom dia a todos também, queria só reforçar que a fala do Aneli foi muito importante para mostrar que o processo de renovação também ele reflete no curso de hoje, porque, por exemplo, como em P3 já teve essa reestruturação da própria matéria, foi pensado novos jeitos de ser dada essa disciplina, outras matérias também está tendo essa reflexão desse processo que a gente está tendo, porque, como a Ana também apontou, essa questão do tempo dos trabalhos que a gente não tem tempo e que o Manuel falou também de grupos que são seccionados em pessoas que fazem determinados assuntos, determinadas questões, é justamente o que a gente passa no curso hoje, que a gente não tem tempo para se dedicar todas as matérias possíveis que a gente gostaria. Então, é uma sugestão também para os outros professores que estão aqui, porque essa questão já foi levantada para o GT, de que está tendo esse processo no curso hoje. E um outro apontamento que eu queria fazer é com relação a essa, que foi levantada a dificuldade dos alunos na dicção, na fala, na escrita, foi uma questão levantada pelo coletivo mesmo, e o coletivo é assim, dos cinco anos, então tem essa problemática com os alunos mesmo, e também levantar porque a partir de agora a gente está tendo alunos que não são só selecionados pela FUVEST, que já é um processo elitista, e todo mundo já sabe disso, mas também pelo Enem. Então essa dificuldade pode ser que aumente durante esses anos, e que isso deveria ser trabalhado mesmo pelas disciplinas, pelos professores e com os alunos. Então essa é uma sugestão. Eu acho que a discussão avançou bem, eu pensei em três coisas que eu queria colocar para vocês, a partir de aqui. Uma é, durante a fala da Eulália, para mim ficou claro uma questão que às vezes parece semântica, mas ela é conceitual. eu costumo me referir à nossa formação como a formação de um arquiteto urbanista. O CAL se refere à nossa formação como um arquiteto e urbanista. Eu acho que a gente forma um arquiteto urbanista, quando muito, um arquiteto urbanista. A gente não forma aqui um arquiteto que também seja um urbanista. Então eu entendo a questão da Eulália, eu acho que isso daria uma discussão profunda, porque, de um certo modo, há a questão da formação do urbanismo, que envolveria a produção, por exemplo, num curso de um exercício de fazer um plano diretor, um instrumento urbano, que a questão física dele é uma decorrência. Isso a gente não tem, portanto, a gente não forma um urbanista aqui, a gente forma um arquiteto que pensa a cidade, intervém na cidade, e aos poucos a gente tem avançado bastante em incorporar instrumentos de urbanismo no nosso curso de arquitetura que intervém à cidade. Não devemos menosprezar o impacto da formação do conhecimento internacional sobre o assunto, que é feito de forma dividida, porque são profissões diferentes divididas em outros países, com cursos diferentes. A gente interage com esses... Nossos alunos vão fazer cursos que são ou de arquitetura, ou de urban planner, ou de landscape designer. Quer dizer, essa atenção, a gente não tem tirado ainda o proveito dela da maneira que a gente precisaria. E, de uma certa forma, as disciplinas optativas, elas acabam sendo uma... funcionando como uma válvula de escape para a não solução desse problema no core, no centro do curso. E eu acho que a gente tem que... Esse é um ponto, parece, nevrálgico. A segunda questão, eu concordo com o Mané, que a gente tem que conseguir pensar de forma mais ampla os espaços além da carga horária das disciplinas. E isso a gente, em 20 anos, que a gente faz essa discussão, a gente não conseguiu avançar. A gente tem um número enorme de alunos que fazem iniciação científica, que papel que tem a iniciação científica na formação dos alunos, que espaço que eles têm em termos de ocupação de tempo de dedicação à iniciação científica frente a isso. Quer dizer, a gente tem pouquíssimo trabalho de extensão. Hoje, a questão da assessoria técnica, a extensão através de laboratórios ou grupos de assessoria técnica, é uma questão, por exemplo, que na Ufiba, ela é central na formação dos alunos. Na FAO, em São Paulo, tem uma boa parte dos alunos que fazem, se inseriram no processo de formação com a assessoria técnica. Qual é a questão da assessoria técnica para nós, como uma modalidade de trabalho que é incentivada, inclusive, por legislação específica? Por último, eu queria dizer, me surgiu um rascunho aqui de pensar a nossa identidade, na afirmação de algo que acho que todos nós concordamos, que é o papel da universidade pública como um espaço de formação através de investigações propositivas dos espaços físicos da sociedade, do edifício à cidade, e que é fundamentada em uma sólida base teórica. Ou seja, nós temos uma ação social, nós somos um campo de experimentação, acho que caberia dizer livre, um dos poucos campos de experimentação livre que a gente tem hoje no país, por isso nós estamos sendo atacados nesse momento. Nesse momento, nós já faz alguns anos que a gente sente os ataques no sentido de restrição da liberdade nossa, que é de experimentação e que é de uma fundamentação que nos permite sermos críticos, mas somos críticos e propomos, porque somos arquitetos. Eu queria iniciar dizendo que esse processo tem sido excelente. Eu acho que vários professores já elogiaram esse processo e o quadro que vocês mostraram hoje, mas eu acho que é bom, elogio nunca é de menos. Existe um esforço grande, eu acho que existiu um esforço grande também das áreas, eu acho que isso foi importante nesse processo também, recolocar as áreas como um lugar de debate. Então, o elogio é por todo esse processo que vem sendo construído aqui. E eu acho que a gente tem que avançar. Eu acho que a gente chegou a alguns acordos, eu acho que a gente pode sair aqui hoje com outros tantos, eu acho que pelo quadro demonstrado aqui dá para a gente sair com alguns acordos. Eu acho que tem outras questões abordadas, como a questão do TGI, que pelo processo que eu me lembre já era uma questão para ser discutida futuramente, depois de fechar esse quadro, eu acho que efetivamente deve ser discutido. O TGI que se pratica hoje nasce de um acordo, o que a gente faz no TGI é um acordo nosso, do conjunto dos professores. Eu acho que a gente pode rediscutir, deve rediscutir, à luz também dessas alterações que estão sendo propostas. Eu acho que algumas questões, por exemplo, como o patrimônio, que foi uma questão que está em pauta e que deve ser já um acordo aqui que a gente deve efetivamente discutir, eu acho que é um momento que pode a gente alinhar projeto com teoria e história. Eu acho que não dá para a gente discutir patrimônio sem pensar que isso é uma ação de projeto. Outra questão que está em pauta aqui no quadro demonstrado, que é a questão do urbanismo, eu acho que também é um acordo que a gente pode sair com ele aqui, como é o Lália há anos defende, eu acho que também a gente pode sair isso como um acordo aqui. A questão do canteiro como proposto pela sequência de tecnologia eu acho que isso deve efetivamente ser alinhado com o projeto, essa questão dos canteiros pode ser alinhado com o projeto, ser um trabalho conjunto a ser feito, todo o trabalho que se faz no primeiro ano que o trabalho final ele pode ser um trabalho de canteiro, um trabalho final que há anos o primeiro ano faz, a gente pode estar chamando professores de tecnologia e fazer esse já como o primeiro canteiro acho que é muito factível a gente não tem grandes alterações aí para fazer mas tem uma colaboração conjunta que pode modificar um pouco esse aspecto então na verdade é só essas chaves que eu acho que estão colocadas no quadro resumo de vocês e que eu acho que a gente poderia sair daqui com acordo sobre essas questões eu quero ir em direção a fala do Gilberto e do Miguel pensando em possíveis encaminhamentos mas ao mesmo tempo relembrando algumas discussões que nós tivemos no GT e que começou a transparecer no GT algumas coisas uma coisa fundamental que ficou aparente no GT é que por exemplo essa questão dos ciclos o primeiro ciclo existiria uma espécie de um um consenso que pode ser reconhecido nos diferentes slides aqui de que a sequência de alguma maneira estão assumindo esses dois diferentes ciclos e que é mais fácil foi se tornou mais viável pensar esse núcleo desses três primeiros anos em compensação esse o outro núcleo posterior e do TGI ficou um tanto quanto em aberto e ainda em boa parte é uma incógnita então isso de alguma maneira me faz ver que é necessário a gente compreender essa discussão em num primeiro num primeiro aspecto ligado a esse primeiro ciclo entender também que tem questões que estão em curso atualmente que diz respeito a grade horária existente e que envolve a discussão do TGI atual que não necessariamente isso já está vinculado a um segundo ciclo nem nada mas são questões próprias ao programa que está em curso então eu tenho que distinguir o que é próprio da discussão do curso em andamento do que é proposto do que é do que está sendo proposto e dentro do que está sendo proposto em direção ao Miguel falando eu acho que nós temos condições de avançar na reflexão e na consolidação e talvez no acordo de alguns aspectos do primeiro ciclo que pode lançar a luz a questões que estão pendentes que vão desde criação de disciplinas até a concepção do urbanismo entre arquitetura e urbanismo ou seja, arquitetura e urbanismo para um momento posterior então pensando nesses acordos ou nessa possível consolidação nessa discussão do primeiro ciclo o que eu sugiro é o seguinte uma discussão que avance no sentido de tomar como ponto de partida a discussão talvez por anos mas tendo sempre em vista a compreensão do que seria a característica não só do ano mas desses três primeiros anos eu digo isso porque volta dois slides se não me engano vai devagarzinho deixa eu ver volta um é porque nesse slide em particular uma coisa que eu pude observar que se não me engano em duas ou três sequências acho que LRL TEC e projeto buscou-se esboçar o que seria próprio ao primeiro ao segundo e o terceiro ano desse primeiro ciclo tá então eu pensar o primeiro ano ele tem que ser também uma forma de eu por um lado reconhecer como que essa discussão ela está dialogando com a identidade do curso por outro como que ela me ajuda a compreender qual que é a característica desse ciclo e qual as relações entre eles porque teve um esforço aí eu me lembro na discussão de LRL isso apareceu depois eu vi que em outras sequências também apareceu ou seja o que que é esses diferentes abordagens que elas se complementam e elas convergem entre si nos três primeiros anos para a gente melhor desenhar e compreender o que que é o primeiro ciclo como um todo entendeu tá e se de alguma maneira ele já está sendo realizado é uma coisa importante aqui a gente falar o seguinte que avançar nessa discussão não implica em excluir pelo contrário entende muitas vezes a gente parece assim que avançar uma discussão a gente está pagando uma história pelo contrário pelo que eu estive vendo nos GTs tem muitos aspectos que eles já estão em curso e precisa um diálogo mais claro e articulado e eu acho que isso é um dos papéis que está sendo essa proposta do curso então é nesse sentido que eu queria pensar eu propor um encaminhamento que faça ao mesmo tempo esse papel tá de pensar o específico do ano mas também a característica do ciclo a luz da proposta geral do curso bem bom acho que considerando que foi colocado como encaminhamentos acho que a gente a gente não vai ter muito tempo hoje para avançar em acordos mas o que para mim aqui relatando e fazendo parte do GT o que fica claro é que precisa primeiro reestabelecer essa redação e fica claro que há uma hierarquia quer dizer em primeiro lugar ressaltar essa abordagem crítica e propositiva como a grande questão e depois separar as relações entre processos produtivos edificidade então acho que tem que separar muito bem essa hierarquia em relação às identidades acho que isso não o que surgiu aqui em TH também a desnaturalização da informação crítica ela não é somente de TH ela é do curso então isso sobe e acho que de TH o que apareceu hoje como uma questão colocada pela Sibeli que eu gostaria de depois devolver para a sequência essa ideia de meta narrativa e narrativa porque seria mesmo mais relacionada à teoria e história vejo que ciclo de vida em relação até que não foi tão acho que se mantém projeto construir a cidade com a ressalva então colocada pela Eulália acho que reforçada pelo Renato e pelo Gilberto quer dizer o papel então do urbanismo nisso acho que fica como questão fica como questão também a questão do patrimônio como ela entra em projeto como ela entra em teoria e história acho que são essas duas questões aí que colocam então acho que se mantém em projeto mas teria que avançar um pouco o papel do urbanismo representação e linguagem acho que meta projeto como ideia chave mas também experimentação e proposição também faz parte do curso então isso também sobe na hierarquia aparece muito forte na sequência mas subiria como uma questão geral do curso então se todo mundo está de acordo com esse entendimento acho que a gente poderia reelaborar essa formulação em relação à identidade geral do curso e acho que ficou claro então além dessas questões que ainda precisam ser amadurecidas enquanto conteúdos e que articulam as sequências que é a questão do urbanismo do patrimônio e a do canteiro e aí como questões que necessariamente vão articular as sequências esse encaminhamento proposto pelo Miguel de encaminhar a discussão a partir da articulação horizontal então dos anos e que tem a ver com esses momentos que a gente colocou ali no slide anterior isso os espaços de formação mais ancorados nessa articulação horizontal eu acho você acha ou precederia eu acho que a questão geral acho que o Miguel propôs é um passo intermediário no momento que faz tem uma horizontal mas você tem que voltar para uma amplia que é mais complexa que ela é usando ângulos mas eu acho que teria que discutir isso antes então acho que a concepção do espaço de formação pode ser paralelo mas ela norteia as articulações horizontais se entende que o espaço de formação apenas no unidade que ensina a sala de aula é uma determinada articulação se ela compreende outros espaços e se extensão e tal a articulação não está de outra forma então ela no mínimo tem que ser em paralelo mas em que fórum porque acho que essas questões tem uma única talvez naquele seminário que vai ser feito em fevereiro eu acho que ele é um tema de uma sessão porque em termos de calendário o que a gente pensou e que já foi colocado no último seminário nós temos as nossas aulas iniciando no dia 26 de fevereiro e o que a gente o que já está marcado é na quarta-feira se não me engano dia dia 28 de fevereiro e primeiro não, não, não mas é porque eu preciso ter o calendário aqui de 2018 só um minuto a gente já fechou isso lá na congregação não, não 26 é a primeira semana de aula isso então 28 de fevereiro e dia 1º de março 4º e quinta-feira seriam datas que é a primeira semana de aula para o seminário para voltar para esse fórum coletivo porém a semana anterior a gente sabe que alguns docentes podem estar de férias mas seria um momento em que poderiam acontecer essas reuniões específicas então a reunião que a gente tinha colocado como intensivo de discussão da renovação na semana anterior do início das aulas então de repente nesta semana programar reunião para discutir espaços de formação uma reunião para discutir articulação horizontal no primeiro ciclo e articulação horizontal no segundo ciclo e aí com os membros do GT presentes e os professores então quer dizer não voltaria as reuniões para as áreas nesse primeiro momento estão se autogerindo elas vão se autogerindo elas estão sentindo necessidade elas fazem eu acho que aqui a gente precisa marcar as áreas aqui a gente precisa marcar essas novas porque a gente tem história mas como a reunião na semana que vem ok como continuidade ela quer continuar então tudo bem podemos a proposta então olha eu coloquei duas propostas eu coloquei uma de ordem conceitual e do conteúdo em relação a identidade geral do curso tudo bem todo mundo está de acordo em relação ao calendário nós estamos propondo então como seminário geral tá neste fórum aqui 28 de fevereiro no período da tarde e dia 1º de março no período da tarde e estamos propondo na semana entre 19 e 23 de fevereiro se vocês quiserem já pode marcar aqui as datas uma reunião 19 a 23 de fevereiro podemos marcar uma reunião no dia 20 terça-feira sobre espaços de formação dia 20 articulação horizontal no primeiro ciclo e aí primeiro, segundo e terceiro ano tá dia 21 articulação horizontal no segundo ciclo quarto e quinto anos então o TGI entra aí dia 22 espaços de formação 19 podemos deixar para o GT se encontrar e amanhã e tarde tá bom ótimo ótimo então vamos fazer o seguinte 20 e 21 terça e quarta-feira é um bom dia tá então 20 então vamos lá 20 de manhã articulação horizontal primeiro ciclo 20 à tarde segundo ciclo 21 de manhã espaços de formação e 21 à tarde um balanço geral para preparar inclusive para o seminário do dia aí sim isso já está marcado dia 28 à tarde e primeiro de março à tarde neste fórum aqui você anotou tudo isso porque eu não consigo tá precisa repassar isso eu vou passar um ofício então e aí e paralelamente acho que o GT ainda a gente conversa ainda esse ano para fazer um balanço desta reunião e as sequências também já estão as sequências e alunos estão numa auto-organização aí de reuniões ser paralelas a este calendário coletivo tudo bem mais algum comentário podemos encerrar aqui o seminário para a gente abrir agora a outra pauta e a gente para de gravar tudo bem então tá muito obrigada então vou encerrar aqui a gravação obrigado Obrigada.